Os presidentes que estiverem, por favor, os convido a participar, os que não estiverem, peço que os conselheiros observem e orientem nos seus estados, porque já antecipo, para chamar a atenção de todos, que a infração, a lei de acesso à informação, vem no CPF, a multa vem para o CPF, do presidente do CAL Brasil, e para os presidentes dos CAL estaduais, para o CPF, não é para o CNPJ. Então, recomendo, atenção, Andrei, quem é que vai, o Emerson? Então, vamos lá. Ô, Emerson, como é que é? Já pegou o microfone? Então, o Emerson, que faz parte do grupo, que trata da lei de acesso à informação, e participa da equipe, coordenada pela colega Gislaine, de auditoria, do acesso à informação, dos portais das transparências, essa coisa toda, portais da transparência, o Emerson vai fazer uma apresentação para os colegas, e peço, então, a atenção de todos. Por favor, Emerson. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vou falar um pouco, brevemente, para os presidentes que ainda não tiveram acesso à íntegra do plano de ação, como é que funciona e como é que vai funcionar essa auditoria. Pode passar, por favor. Bom, para o cumprimento da lei de acesso à informação, o TCU fez um acordo, em janeiro de 2016, o acordo 96 de 2016, que obriga todos os conselhos profissionais a fazerem um plano de ação para o cumprimento integral da lei de acesso à informação. Esse plano é único, deveria ser feito por cada conselho federal, em articulação com seus conselhos estaduais ou regionais, e foi o que o Cal Brasil fez. Todos os presidentes assinaram um termo de concordância no mês de abril de 2016, e indicaram nesse termo quais eram as pendências dos seus sites, e indicaram ainda funcionários para desempenhar o plano de ação que seria desenvolvido pelo KUBR. Se comprometeram também, nesse mesmo termo, a usar os sistemas que o CSC disponibiliza para o portal da transparência. Então, nós construímos esse plano de ação, que tem cinco etapas. A primeira etapa é o mapeamento administrativo que os KUF devem fazer, ou seja, nós fornecemos para os KUF uma tabela de conteúdos obrigatórios, que a lei de acesso à informação exige dos conselhos. Esses conteúdos devem ser disponibilizados no site atual do Cal, mesmo antes de acontecer a migração para o portal da transparência. Então, essa é a primeira fase. Os Cal pegam essa tabela, identificam o que já está no site atual, o que precisa estar, e fazem esse primeiro momento, que é o momento mais importante, o momento de saber se existe a informação ou não, e de criar rotinas de produção da informação. Por exemplo, alguns Cal não publicavam a relação de passagens aéreas. Então, a partir desse momento, desse mapeamento, ele identificou que essa era uma pendência, e passou a publicar no seu site atual. A segunda etapa é a elaboração do ato normativo regulamentador. A lei, como o decreto federal, para o Executivo Federal, para a administração direta, os ministérios, esse decreto não cabe na nossa estrutura administrativa, cada KUF precisa fazer uma portaria que regulamente a lei de acesso à informação, uma portaria que seja compatível, tanto com os nossos sistemas, quanto com o nosso entendimento jurídico único, que o plano de ação é único. Então, essa é a segunda etapa. A terceira etapa é a implementação em si do portal. Então, estando o mapeamento administrativo feito, estando a portaria feita, o portal é implementado. A gente faz a migração das informações do site para o portal, nós fazemos no CalBR e no CSC. Então, o KUF, após cumprir as etapas, ele recebe o seu portal pronto. Nós fazemos toda a etapa de transposição para o KUF, e entregamos já o portal para ele fazer a atualização, e aí passa a ser de responsabilidade dele, tanto a atualização, quanto eventuais pendências que tenham ficado. A quarta etapa, junto com a terceira, ela é realizada em conjunto, é a implementação do sistema eletrônico de informações ao cidadão, que é uma exigência da lei de acesso à informação, ou seja, é um sistema onde o cidadão que não encontrou uma informação no portal, ou porque não tem, ou porque é de difícil acesso, ele acessa lá, bota seus dados e faz um pedido, que tem prazos curtíssimos, a lei é prazo de 20 dias corridos mais 10, e aí, caso ele tenha a informação negada, ou fique insatisfeito com a resposta, os prazos são de 5 dias para dois recursos. Um recurso que é geralmente a um gestor do KUF ou do CalBR, no caso do CalBR é o chefe de gabinete, e depois é o presidente do CalF, o recurso, e o presidente se negar e encaminha para o plenário. Essa é a nossa recomendação para a uniformidade desse procedimento, e é como o sistema está pré-configurado. E aí, a quinta etapa é a auditoria interna específica no CalBR e nos CalF, que é para isso que foi criada, na última plenária, criou uma comissão temporária de auditoria do cumprimento da LAI no CalBR e nos CalF, seguindo o regimento, a lei do Cal, e aí ela, como disse o presidente, é coordenada pela conselheira Gislane e por funcionários do CalBR que atuam nessa área. É essa etapa que está acontecendo agora. Pode passar, por favor. Todos os cronogramas de prazos para a implementação do portal de transparência nos CalF já foram superados. Os que não estão publicados estão em atraso no cronograma. Lembrando que esse cronograma está desde março de 2016 notificado aos senhores, e o TCU homologou ele por meio de uma corda. Então, ele não é flexível. Queria ressaltar a vocês que o prazo inicial que o TCU nos concedeu era agosto deste ano. E nós apresentamos um plano com robustas justificativas, até pelo nosso sistema integrado no CSC, e o TCU nos permitiu dobrar esse prazo. Foi o único conselho a quem o TCU concedeu o dobro do prazo para a execução da lei de acesso à informação. Os demais conselhos tiveram seu pedido ou menor ou negado. Então, essa auditoria, ela consiste em cinco eixos, que a comissão vai avaliar. Então, a disponibilização de conteúdo obrigatório e recomendável no portal da transparência do KUF, o uso corrente adequado dos sistemas vinculados ao portal da transparência, os sistemas, SISCONT, que é o sistema de contabilidade, SISPAT, que é o sistema de patrimônio, e GestãoTCU.net, que é o sistema de prestação de contas ao tribunal, esses três sistemas são de uso obrigatório, mais o sistema do portal da transparência. Então, nós vamos avaliar o uso desses sistemas. Vamos avaliar a atualização periódica dos conteúdos do portal, porque de nada, e em nada atende ao TCU e à lei, se o portal for lançado e aí a atualização parar ali. E a implementação do SIC e do ESIC, porque tem que haver uma dinâmica para que não haja um pedido de um cidadão que extrapole os prazos, e aí, como disse o presidente, acaba responsabilizando a própria autoridade máxima do conselho. E vamos averiguar também a regulamentação adequada da LAI. Pode passar, por favor. Então, esse é o cronograma dos trabalhos da auditoria. De 30 do 11 a 16 do 12, nós estamos fazendo ainda, está em andamento a auditoria interna piloto no CAL-BR, e durante essa auditoria, nós vamos construir o modelo que será usado. Nós estamos construindo as técnicas para auditar os CAL-F e o CAL-BR juntamente com essa auditoria piloto. E a notificação aos CAL-F, essa notificação está sendo feita aos senhores aqui, foi feita pelo presidente, vai ser entregue um ofício aos senhores, em mãos, daqui a pouco, com esse cronograma, e com os dados, os detalhes, os senhores quiserem também ter acesso ao plano de ação completo, ele está disponível também no site do CAL-BR, lá em deliberações plenárias, calbr.gov.br.deliberações, e aí lá tem como anexo da deliberação plenária correspondente a íntegra desse plano de ação. Ele é um pouco pesado e ele tem várias páginas, por isso nós não imprimimos aos senhores, mas está lá disponível, e vai estar também esse link no ofício, disponível aos senhores, enfim, é disponibilidade pública, esse plano de ação. Então, de 19 a 23, o 12, que é a semana que vem, nós faremos a auditoria no CAL-SP, o CAL-Rio de Janeiro, o CAL-Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na primeira semana, há uma semana de intervalo, no dia 2 ao dia 6 do 1, auditoria no CAL-Santa Catarina, CAL-Bahia, CAL-Penambuco, CAL-Goiás e CAL-Mato Grosso do Sul. Na semana seguinte, CAL-Pará, Alagoas, Paraíba, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. De 9 a 13 do 1, CAL-ALagoas, CAL-Paraíba, Paraíba está repetido ali, está duas vezes, vocês me desculpem, CAL-Mato Grosso, CAL-Rio Grande do Norte também. E aí, dia 13 do 1, consolidação de auditoria e envio de relatório preliminar aos CAL-F. No dia 13 do 1, nós vamos enviar um relatório de auditoria aos CAL-F que já foram auditados. E aí, eles vão ter oportunidade, até o dia 22 do 2, para responderem esse relatório preliminar. Ou dizendo que não concordam por isso e por isso e por aquilo e que exigem uma retificação, ou dizendo, não, nós já cumprimos essas pendências identificadas. Então, para o relatório final, vocês podem considerá-las cumpridas. Vai ter uma segunda etapa de auditoria ali, no final do mês de janeiro, que será a auditoria dos CAL-F demandantes de recursos do Fundo de Apoio, que ficaram por último, justamente para terem um pouco mais de tempo para implantarem o portal, já que nenhum deles, até o momento, implantou. É por isso que nós puxamos eles ali por último. E aí, do dia 23 do 1 ao 22 do 2, como eu disse aos senhores, os CAL-F vão poder notificar a comissão que já tomaram as providências necessárias, e a comissão vai fazer uma reauditoria nesses pontos pendentes e que foram dados como cumpridos pelos CAL-F. Do dia 23 do 2 ao 22 do 3, com base nessas notificações recebidas pelos CAL-F, nós vamos consolidar o relatório final que vai ser apresentado. A previsão é que se apresente no dia 23 do 3, na plenária do CAL-BR, e, em seguida, se envie ao Tribunal de Contas da União. Pode passar, por favor, o slide. Então, só para os senhores terem uma ideia do estágio atual de execução desse plano de ação. Nós temos 14 estados com os portais publicados. Brasil, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Minas, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Lagoas e Mato Grosso. Nós temos 14 CAL-F atrasados. Bahia, era para a publicação ter acontecido em 10 de junho, Ceará em 15 de julho, DF em 19 de agosto, Rio Grande do Norte em 2 de setembro, Espírito Santo em 23 de setembro, Amazonas em 30 de... Desculpa, ali está 30 do 3, mas é 30 do 10, Maranhão, 7 do 10, Sergipe, 14 do 10, Piauí, 21 do 10, Rondônia, 28 do 10, Tocantins, 4 do 11, Amapá, 11 do 11, Acre, 18 do 11, e Roraima, 25 do 11. Todos os portais publicados, inclusive o do CAL-BR, ainda apresentam pendências pontuais. Então, eu queria destacar novamente aos senhores que é um processo que continua. E aí, dois detalhes importantes da auditoria que eu queria informar aos senhores, que é o seguinte, os KUF que não publicaram o portal ou que não editaram o ato normativo adequado, eles serão, no relatório preliminar, eles serão negativados em 100% dos tópicos, porque a auditoria não se torna possível, é inviável auditar quando não se tem o portal, nem o ato normativo. Então, é muito importante que se tenha o portal. E aí, também serão desconsiderados os relatórios disponibilizados diferentes dos sistemas obrigatórios adquiridos pelo CSC e aprovados pelos presidentes. Então, o uso do SISCONT-NET, do SISPAT-NET, e do gestão TCU-NET são obrigatórios pelos KUF. Os relatórios que deveriam ser produzidos por esses sistemas e que, porventura, não estejam disponíveis, não serão considerados. Pode passar, por favor. Bom, é isso. É um breve relato. Eu estou à disposição. Isso, exatamente. O Andrei está me pedindo aqui para reforçar a importância da implementação do portal e a importância do fato de que a implementação e a não implementação e as pendências vão direto para o Tribunal de Contas da União. E, como ressaltou o presidente Aroldo, a lei de acesso à informação não responsabiliza o CNPJ, ela responsabiliza o CPF do presidente. Então, as multas são aplicáveis ao presidente, como pessoa física. Então, por isso, nós estamos à disposição de vocês para a gente executar esse acordo da melhor maneira possível, o quanto antes, desde o mês de março, estamos disponíveis e continuamos à disposição dos KUF. Alguns agora ainda estão em fase de publicação, nós estamos conciliando a auditoria com essa publicação dos KUF que estão em andamento. E, enfim, continuamos à disposição. A conselheira Gislaine, acho que quer complementar. É só para... Vai ser distribuído, então, agora um ofício em mãos para todos com essas informações. E chegou o Anderson aqui. O presidente Aroldo está ali, pediu para a gente, então, continuar a reunião e solicitando aos colegas se tem alguma dúvida a respeito disso que foi agora colocado. Bem. Então, acho que é isso, não é? Acho que é isso. Muito obrigado, então. E eu continuo à disposição aqui. Obrigada, colegas. Ainda não. Muito obrigado, então, colegas de Gislaine, ao companheiro Emerson. Antes de voltarmos aqui à ordem do dia, eu queria divulgar aqui um outro presente de fim de ano que eu recebi aqui, do colega presidente do Calpará, que acho que vale a pena divulgar, porque é um assunto de interesse de todos os presidentes estaduais e tudo. É uma agenda feita com patrocínio do Calpará, que orienta, que vai ser distribuída a todos os síndicos lá do Pará, que orienta questões como prevenção de acidentes, obra em condomínio, etc. Mais fácil o próprio colega Adolfo informar ao plenário, e quem tiver interesse em conhecer, particularmente os presidentes estaduais, está aqui à disposição também. Por favor, Adolfo. Informa. Boa tarde, colegas e conselheiros. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo já desde o início do nosso mandato lá no Estado, junto com o sindicato dos condomínios do Estado do Pará. E esse ano culminou com essa agenda, onde nós colocamos aquela parte nossa que já saiu, inclusive foi repicada pelo CalBR, no Facebook e em outras mídias, a respeito do trabalho do arquiteto. Isso tem dado um resultado positivo, porque nem sempre nós podemos, estamos atentos ao que está acontecendo no interior dos prédios, nos apartamentos. E aí nós colocamos essa posição para os síndicos, e nesta agenda vai, então, a colocação da questão do arquiteto, do trabalho do arquiteto, assim como a normatização e a lei que incrimina também os síndicos se eles não tomarem nenhuma providência. Então, falam que os síndicos são obrigados a solicitar o registro da obra, seja ela qual for, dentro do apartamento, e é colocada nessa agenda também a NBR. Então, isso aí vai ser distribuído para todos os condomínios do Estado do Pará, tanto condomínios horizontais como condomínios verticais. Junto com isso, essa mesma... essa mesma... Não, não é folder, é... Não, na agenda, é o que está dentro da agenda, porque pedi a Coru do desse uma olhada, uma traça. Não, na frente. Não, logo do cal, aquela amarela. Essa mesma publicação que ele vai mostrar aí, nós fizemos o seguinte, nós mandamos imprimir no papel A4, formato A4, para que ela seja colocada nos elevadores dos prédios e nas guaritas dos prédios horizontais, dos condomínios horizontais, para que todos tenham conhecimento. É um anúncio que já saiu no Facebook, é esse amarelo que diz, cuidado, obra sem arquiteto, e que faz com que o síndico tenha um certo cuidado maior com a obra. Então, isso vai ser distribuído. Foi uma proposta nossa, o sindicato, o sindicato acatou, e, o que é mais importante, isso saiu um preço muito baixo para o Calpará. Para o resultado que está tendo, para o resultado que nós estamos obtendo, em termos de fiscalização, o custo foi bem barato. É isso. Quem tiver interesse em ver depois, está aqui à disposição, ou aqui, ou então com o próprio colega Adolfo Maia. Os presidentes, na próxima reunião de presidentes, eu vou levar para distribuir uma para cada presidente. Ótimo. Parabéns mais uma vez aí, viu, aos colegas lá do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará, na pessoa do colega presidente. Bem, vamos lá, ordem do dia. Eu passo a palavra aqui ao colega Anderson Fioretti, coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, e membro do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, para apresentar o projeto de liberação plenária que aprova nova resolução sobre inclusão no CSC dos serviços sobre adesão. Por favor, Anderson. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Parabéns a todos pelo dia de hoje, os nossos colegas conselheiros e presidentes que aqui estão e os que estão nos assistindo em todo o Brasil. Presidente Haroldo, observando a pauta, eu vejo que nós temos, assim, dos cinco pontos de pauta da ordem do dia, quatro se destinam à da CPFI. Eu vou procurar aqui distribuir um pouco as falas, porque, senão, eu vou ter que ficar aqui falando o tempo inteiro. Eu gostaria de chamar o Renato, nosso gerente financeiro, para fazer uma apresentação onde nós vamos esclarecer esse ponto de pauta e, tão logo após a apresentação, então, a gente coloca a deliberação na tela, para que a gente possa apreciá-la. Por favor, Renato. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros. Por favor, a apresentação, por gentileza. Bem, esse é um ponto que vai tratar exatamente de serviços adicionais aos serviços que já temos no CSC. De uma maneira inicial, já gostaria de salientar que já é uma proposta conjunta. Então, isso nós discutimos em várias esferas, e eu vou demonstrar isso no início. Já deixo aí o agradecimento pela contribuição de todos, os colegas, os gestores, direção. Então, isso é uma proposta que já foi até bem discutida internamente. Então, me permita-me já iniciar com o histórico. Pode passar a apresentação. Bem, para que todos saibam, então, o histórico... Essa discussão começou exatamente há um ano atrás, onde se discutiu algumas soluções que precisariam ser inseridas no âmbito dos CAU-F, necessidades de gestão. Pode passar. E aí, fizemos uma reunião no Rio de Janeiro, em fevereiro desse ano. Primeiro, com uma preocupação, porque já havíamos percebido que o CAU-Rio Grande do Sul já estava adquirindo novas soluções de TI. E estávamos percebendo que, se essa ação de investimento não fosse uma ação nacional, isso a gente poderia ter uma dificuldade enorme no futuro, para que todos os CAU-Fs pudessem ter acesso. Então, foi feita uma reunião no CAU do Rio de Janeiro, para discutir essas questões e encaminhamento dessa ação. Depois, foi feita uma outra reunião, agora, no CAU-Rio Grande do Sul, onde se discutiu exatamente o Decreto 8.539, que foi o decreto do Ministério do Planejamento, que eu vou detalhar um pouquinho do que se trata, que já são exigências legais, em que toda administração pública, inclusive autárquica, ela já precisa ter soluções, apresentar ao Ministério do Planejamento um cronograma para informatizar todo o processo de gerenciamento eletrônico de documentos. Ou seja, esgotar, acabar com um papel na administração pública. Esse já é um entendimento do Ministério. Então, frente a essas exigências, foi feito esse encontro no CAU do Rio Grande do Sul, e minutado uma resposta com aqueles que estavam presentes, e toda essa resposta foi encaminhada a todos os CAU-Fs, para encaminhar a resposta ao Ministério, já que havia uma exigência no decreto. Depois foi feita uma reunião específica e técnica sobre fornecedores, sobre seleção de requisitos técnicos para licitação, que foi feita também no CAU do Rio Grande do Sul. O convite foi para todos os CAU-Fs, e aqueles que puderam participar, fizeram lá, e fizeram a definição técnica desses requisitos, que concentrou no requisito de gestão de processos. Depois foi feita uma reunião, já em outubro desse ano, para definir como que seria essa forma de licitação, como que poderia ser articulado, com a presença, inclusive, em São Paulo, do conselheiro Anderson. Pode passar. Depois foi feita, com a definição e o interesse de um investimento inicial por São Paulo e Rio Grande do Sul, foi feita uma outra reunião com a presença dos respectivos presidentes, definindo essa forma de licitação e de tecnologias que seriam adquiridas. Depois desse consenso, foi já pautado no Colegiado de Governança do CSC, onde também foi esclarecido e também já definido a forma e os passos a seguir com essa aprovação. Novembro desse ano foi até apresentado para todos os técnicos que estavam aqui em Brasília. Tivemos a presença de 26 CAU-Fs, só que só a parte dos colegas técnicos desse encaminhamento. Em dezembro desse ano, foi feita já a aprovação na Comissão de Planejamento e Finanças, para que esses valores já sejam incorporados e que já sensibilizem o orçamento do ano que vem, para que a gente já possa iniciar as tratativas de licitação. E, por fim, em dezembro desse ano, e aí já registro aqui o agradecimento aos colegas do CAU-São Paulo, que gentilmente fizeram a apresentação desse encaminhamento no Fórum de Presidentes que aconteceu lá na cidade. Bem, o que é esse decreto 8.539? Rapidamente, só para a gente contextualizar. Esse decreto, primeiro, ele coloca a exigência de ter uma plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos, ou seja, toda a parte de movimentação documental, seja toda eletrônica, há exemplo que acontece na Justiça, onde tem aquela plataforma de processos judiciais, isso já é, já existe essa exigência para os demais entes da administração pública. Então, esses sistemas informatizados em todas essas esferas, e o próprio decreto, ele já exige, ele é de 2015, ele já exige um prazo para que todos os órgãos da administração pública respondam, que foi abril desse ano. Então, já encaminhamos a resposta desse cronograma para fazer essa implantação, eu vou mostrar o cronograma no slide a seguir. E, nesse decreto, ele já coloca a exigência para agosto de 2000, outubro de 2017, para que esse sistema já esteja implantado. Então, é um cronograma até desafiador, mas nós estamos preparados para ele. Pode passar. Então, esse foi o cronograma que foi repassado ao Ministério, encaminhamos a todos os CAUFs para que, se achassem que sim, também o encaminhassem ao Ministério do Planejamento. Percebam que a fase de planejamento foi até a metade desse ano, a parte de análise e requisitos, principalmente na parte de processo, seria feita durante 2016. A parte de aprovação e início da licitação, também finalizando agora, no final desse ano. A gente está exatamente na parte final, para a gente aprovar e iniciar as tratativas de licitação. Bem, o que nós estamos discutindo? O que essa plataforma de TI terá como soluções? Dentre diversas soluções de mercado, desculpem-me, mas muitas vezes é uma sopa de letrinhas, mas, em grande parte, se discute soluções de TI, de gestão de capital humano, relacionamento com clientes, e que, no nosso caso, seria os arquitetos e urbanistas, gestão estratégica e planejamento, que envolve toda a parte de gestão estratégica, desdobramento de metas e projetos e atividades. A parte de BI, que é a inteligência de relatórios estratégicos, tem a parte de gerenciamento de processos de negócios, que é desenvolver os nossos processos de maneira online e automatizada, tem plataforma de gestão de conteúdo corporativo, que é fazer toda a parte de documentos totalmente eletrônica e com tabela de temporalidade e fazendo essa gestão documental toda eletrônica, e rede social corporativa, que havíamos pensado internamente para a integração de todos os CAUFs. O que nós estamos tratando aqui são essas três soluções. A parte de gestão estratégica, a parte de gerenciamento de processos de negócio e de gestão de conteúdo corporativo. Por que dessa decisão? Primeiro, pelas necessidades que temos e, segundo, é pelo que existe de gama de competição das empresas de tecnologia. Recomenda-se que inicie esse tipo de ondas de informatização por essas soluções. Então, esse foi um pouco do que foi definido em consenso. E mais, essas soluções, a ideia é que elas possam automatizar os processos, qualquer tipo de processo, principalmente, há processos que podem, inclusive, ajudar na atividade fim do Conselho. E aí, esgotando qualquer tipo de documentação e papel. Bem, com essas definições, nós fizemos definições de requisitos para que a gente encaminhasse as empresas que fornecem esse tipo de serviço. Então, definimos o que precisa ter uma plataforma de gestão de processos, de gestão de conteúdo, o que seria necessário como hospedagem e quantidade e como funcionaria a tecnologia dessa hospedagem em nuvem. foi discutido, foi passado para essas empresas qual é o volume inicial de dados para que isso ficasse armazenado. Fizemos uma questão que aí eu gostaria muito que fosse entendido. Nós já encaminhamos para as empresas uma visão de longo prazo. Ou seja, pedimos propostas com quantidades de licenças escalonadas. é claro que a gente sabe da dificuldade que nós estamos passando hoje, não só nós, mas como todo o Brasil, a restrição orçamentária. Sabemos do desafio de vários KUFs, mas fizemos uma análise de cenários de e se for essa tecnologia para apenas um KUF, como que seria? E se essa tecnologia fosse para todos, se todos aderissem? Será que nós temos um ganho de escala expressivo? O valor unitário, ele cairia consideravelmente? Então, nós pedimos propostas para 100 usuários, 300, 500, 700 e mil numa visão nacional. Depois eu vou passar um pouco desse resultado. Fizemos análise sobre custo bem separado de manutenção, separado com a parte de aquisição de licença e manutenção, para isso estar bem transparente, e fizemos o custo e a previsão de custos de implantação, 10 mil horas. Padronizamos isso, mandamos para todas as empresas. E tivemos o acesso, eu acho que até um momento que também nos propicia, porque a gente teve acesso a todas as principais, os principais grandes players do mercado que tratam essas tecnologias. Então, nós tivemos retorno de todas essas empresas, mas três delas cumpriram todas as exigências que foram solicitadas, que foram, são essas aí que estão apontadas no slide. E a primeira informação, quando a gente trabalha, e aqui no eixo X, nós temos de 100 licenças até mil licenças. Então, se fosse poucas licenças demandadas, até todos os KUFs participando, numa visão de cenário. Isso são valores anuais. Então, uma licença anual, sem a competição de um processo licitatório, apenas uma análise inicial, o valor para uma, para licenças reduzidas, até todo mundo participando, o valor já cai de início para menos de um terço. Então, o que nós percebemos é que, como a gente vem percebendo nas ações, é que, quando fazemos movimentações em conjunto, a gente tem um ganho unitário de custos muito alto com a queda. E depois eu vou colocar alguns cenários só para a gente ter a clareza. É claro que é um pouco técnico, tem muitas informações, e depois a gente vai ficar à disposição para tirar qualquer dúvida dos colegas. Bem, então, o que foi proposto na resolução do CSC? A gente, confesso que, inicialmente, a gente estava propondo uma condução fora do CSC. Por quê? Porque o CSC, a gente precisaria fazer uma discussão maior, a gente entende das dificuldades, então, a nossa ideia era fazer uma espécie ou de um convênio ou um consórcio fora do CSC, e a partir do momento que isso tivesse uma grande aderência, a gente traria isso para todos via CSC. Mas a ideia e que foi definida pelos participantes, entendida pelos participantes, foi até diferente. Não, a gente tem maturidade para a gente já iniciar isso no CSC, mas com uma forma que não onerasse nenhum KUF que não queira ou que não se sinta seguro de participar disso no momento zero. Eu vou explicar, então, como seria. Então, a ideia é inserir isso no CSC, mas não ser obrigatório e aí, respeitando a decisão de todos para que, se deseja participar ou não, e se desejar participar no futuro, isso ter condições de participar. E só pelo CSC é que essa possibilidade de participação poderia se valer. Então, essa foi a decisão tomada. Quais foram as grandes diferenças? A gente, foi feito um trabalho bem, bem profundo de alteração da resolução. Primeiro, tivemos que criar tipos de serviços dentro do CSC. Tem os serviços essenciais, que são obrigatórios, os serviços por adesão e o sistema e o serviço de controle e cobrança. O que significa isso? Serviços essenciais é exatamente o que já está no CSC, sem mudar nada, nenhuma vírgula. Então, tudo que existe são serviços essenciais e permanece a mesma forma. A segunda modalidade, serviço por adesão, adere quem quer, quem tem condições e quem tem possibilidades. de tomar essa decisão, vai lá como se fosse um cardápio de restaurante, você escolhe o que você gostaria como sistemas, como soluções. E, por fim, uma outra solução, que foi uma solicitação muito forte dos próprios CAUFs, que é a ansiedade de estruturar o processo de cobrança, inscrição em dívida ativa, certidão de dívida ativa, toda a parte de, toda essa automatização vinculada ao CICAL, então, também foi criado um outro serviço, que é a parte de serviço de controle e cobrança, que também só vai ser impactado aquele CAUF que escolher esse tipo de solução. A plataforma, então, já foi colocada na resolução todas aquelas grandes soluções que eu mencionei no início, mas sem nenhum impacto financeiro, apenas para constar que existe a necessidade dessas soluções e, futuramente, as próximas análises e reuniões do CSC, a partir do momento que a gente virar essa página de condição orçamentária um pouco mais restritiva, o CAUF pode avaliar se vai incorporar ou não mais recursos todos os entes participantes. E aí, como essa plataforma tem muitas variações, foram feitas, além de tipos de serviço, formas de rateios diferentes. O que é essencial não muda, não vai mudar nada o que temos hoje. Mas, para quem vai participar, como começa a ficar um pouco complexo, nós temos tipos distintos. A gente vai ter modalidade, por exemplo, aquisição e manutenção de licenças, as licenças desses sistemas. Vai ter uma modalidade que os CAUFs vão pagar por quantidade de licença. Se eu quero 10, eu pago por 10. Se eu quero 100, eu pago por 100. Se eu quero 1, eu pago por 1. Outros serviços que são difíceis de ter um rateio direto, a decisão foi de colocar como serviço como disponibilização, manutenção, hospedagem, desenvolvimento e evolução, a modalidade desse rateio é por volume de receita. Quem tem um recurso, uma receita maior paga mais nesse rateio, quem tem uma receita menor paga menos. E, por fim, serviços de customização e treinamento e capacitação das ferramentas, inclusive, apoio institucional ao CAUF para assessoria técnica nas metodologias de gestão no âmbito do programa, a modalidade de rateio é por demanda. para que vocês entendam, se eu quero, a gente vai ter acesso agora, a gente vai precisar de ter um acesso de novos conhecimentos que, a priori, ainda nós não temos. Vamos ter que ter expertise em gestão de processo, em gestão de projetos e essas metodologias, às vezes, eu quero fazer um treinamento específico no meu CAUF. Então, eu só pago se eu quiser esse treinamento específico. Se eu não quiser, eu não preciso pagar. E aí, para facilitar isso, ao invés de ter que fazer um contrato direto com a empresa, isso já está dentro do corpo, o CAUF passa o recurso para o CSC, o CSC dá uma ordem de serviço e todos têm acesso a esses serviços por demanda. A ideia seria essa. A ideia, o que também está sendo colocado é acrescendo ao colegiado de governança dois membros convidados, sem o direito a voto, mas convidados, inicialmente, seria o próprio CAUF São Paulo e Rio Grande do Sul, porque vocês vão perceber que o investimento inicial nessas plataformas, elas são investimentos muito robustos, na ordem de 3 milhões e 400. Então, inicialmente, de maneira até muito importante, que todos esses partícipes iniciais acompanhem como vai ser o desenvolver e as decisões dentro dessa plataforma de TI. Toda a parte de gestão, manutenção e evolução, porque a gente vai ter que trabalhar ainda mais em conjunto, porque a ideia é que tudo seja nacional, se vamos desenvolver um processo automatizado, esse processo automatizado, ele precisa ser único, nacionalmente, e precisa ter característica que vai atender todos os CAUFs, mesmo aqueles que não aderiram a essa plataforma nesse momento, porque se daqui a três anos esse CAUF decidir por aderir, o processo já está automatizado, eletrônico, e esse CAUF precisa apenas começar a fazer o pagamento das licenças. Então, a gente precisa de uma governança, e a ideia é que é via justiça pública, para a gente organizar os comitês, para a gente ter padronização de procedimentos nacionais, para que um trabalhe X, o outro Y, porque aí a gente vai ter um ganho de escala ainda maior, com os processos automatizados iguais para o Brasil inteiro. E o que já está definido, que é essa adesão inicial, já vai ser feita para a CAUBR, CAU Rio Grande do Sul e CAU São Paulo. Esses três entes já entrariam nessa plataforma, já assumiriam um cenário mais negativo. Qual é o cenário negativo? Essa plataforma só tem três partícipes. Então, o custo é muito maior. Quanto mais CAUFs entrar, o custo fica menor para todo mundo. Então, embora esses partícipes estão custeando inicialmente a implantação, que é o valor maior inicial, quando os demais CAUFs entrarem, se tiverem interesse, o custo cai para todo mundo. E todo mundo se vale do impacto da escala. Pode passar? Travou? Ah, tá. Estava igual. O sistema de controle e cobrança, o CISCAF, que é um sistema para integrar toda a parte do CICAL para fazer o processo. Também já foi alterado e colocado na resolução. Mais uma vez lembrando, não é obrigatório, é opcional. E as despesas do CISCAF, porque existe uma demanda inicial de investimento muito grande. Porque precisa fazer essa integração. A manutenção, depois ela entra para quem quiser. E, como a gente tem essa dificuldade muito grande, São Paulo, de uma maneira muito legal, já se predispôs a fazer a quitação, fazer o pagamento dessa implantação inteira do sistema de gestão de controle e cobrança. Então, essa fase inicial que o São Paulo vai quitar e quem futuramente quiser entrar nesse tipo de sistema, vai fazer o pagamento para o CSC e o CSC vai devolvendo esse recurso para amortizar esse investimento que São Paulo fez. Então, de uma maneira bem transparente, inclusive sem atualização monetária, nem nada, pelo valor original é o que está na resolução. o serviço da plataforma de SISCAF que alcance todos os serviços da plataforma de gestão integrada e o SISCAF, se alcançarem todos os CAUFs como usufrutuários, será providenciado pelo colegiado de governança do CSC a inclusão dos mesmos no escopo de serviços essenciais. A ideia é que faça uma transição. A partir do momento que todos optaram em entrar nesse tipo de tecnologia, está todo mundo participando, não faz mais sentido ser por adesão. E aí, a ideia é que o próprio colegiado se reúna e tome a decisão para transformar em um serviço essencial. É só e aí a gente consegue tratar. Bem, eu não tenho eu acho que ninguém vai conseguir ler porque são muitos tipos de despesas inseridos, então você tem aquisição de licenças, depois eu vou falar os valores diretos, mas você tem dentro dos custos dessa plataforma de TI, você tem aquisição de licença, disponibilização de banco de hospedagem, desenvolvimento de horas da plataforma, você tem desenvolvimentos evolutivos dessa plataforma, você tem que desenvolver o Cical para conversar com essa plataforma, tem que desenvolver os outros sistemas para conversar com essa plataforma, para a gente ter processos totalmente digitais, integrados, temos empresas que tem que contar os serviços de ponto de função desse desenvolvimento, temos a parte de pessoas que vão dar suporte a essa plataforma, então são vários tipos de despesas, em resumo, esse pontapel inicial que está bem transparente e claro na resolução, pode passar? O investimento é esse, é um investimento de 3 milhões e 574 nessa plataforma, como nós vamos ter diversos tipos de rateio, São Paulo vai custear, o CalBR vai custear 35%, por quê? Pelo porte do CalBR, pela arrecadação do CalBR, pela quantidade de licenças projetadas, é claro que isso são valores iniciais sem passar por um processo de licitação, a nossa ideia é que isso caia, 35%, 1 milhão 250, na faixa de 1 milhão 250 para o CalBR, Cal São Paulo arcaria com 47%, 1 milhão 669, por quê? Porque o Cal São Paulo tem uma arrecadação maior e uma necessidade de licenças ainda maior pela quantidade de funcionários, Cal Rio Grande do Sul 18% pela também as características do Cal, então essa é a plataforma de TI, pode passar? Aí fizemos simulações, se eu optasse, quanto que eu pagaria meu CalF? Aí são diversos cenários, porque se entrar todo mundo o custo é 1, se entrar esses três mais um CalF, o custo é outro. Então nós fizemos aí, o Tiago e a Marina estão aqui, são analistas de controladoria, ele tem todas essas informações, de cenários, o pior cenário e o melhor cenário. Eu vou só projetar aqui o melhor cenário para que vocês tenham uma ideia de longo prazo, o quanto que é válido um movimento como a gente está fazendo. Nós estamos fazendo um movimento de plataformas de ponta que existe no mercado de tecnologia, para corroborar a visão de futuro do Cal, do investimento em tecnologia. Estamos sendo superiores à visão do Ministério do Planejamento, que exigiu uma plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos, nós estamos indo além com uma plataforma de gestão de conteúdo corporativo, que isso ainda é mais robusto do que essa exigência. Pode passar, Marina. Então, fizemos a simulação com três Cal, um Cal básico, um Cal intermediário e um Cal de maior receita. Por exemplo, no ano 3, daqui a três anos, onde o investimento maior inicial já vai ter sido realizado e a gente vai entrar mais num voo de cruzeiro e basicamente manutenção dessas plataformas de TI, o valor por mês e por usuário por cada licença, de acordo com a característica do Cal Roraima, que tem poucos funcionários e pouca arrecadação relativamente a todos os outros, seria R$ 29,35 por licença. Cal Espírito Santo, R$ 217,49 e Cal Minas, R$ 221, para ter uma solução de processos totalmente eletrônicos, os processos todos digitais e o ganho disso é que se esses conselhos não entrarem agora, o que for desenvolvido vai servir para eles daqui no futuro. Então, os processos vão sendo desenvolvidos e no futuro você faria só a manutenção. o sistema de cadastro e cobrança, as licenças de uso de R$ 536,000, como já foi colocado, vai ser feito via Cal São Paulo e a manutenção anual para quantidades ilimitadas de usuários é R$ 1,4 milhão, evidentemente, cada Cal vai pancar de acordo com o seu porte e sua relação de quantidade de receita, quantidade de arquitetos urbanistas atendidos e quantidade de empresas atendidas. E aí tem o valor para cada um que a gente tem as informações aqui, mas o valor está detalhado. Enfim, o nosso CSC com esse movimento, a gente teria os serviços essenciais de 10, na faixa de R$ 10,8 milhões, serviços por adesão de R$ 3,574 milhões e serviços de controle e cobrança de R$ 1,5 milhão, perfazendo um total de R$ 15,959 milhões. Ou seja, a gente está fazendo essa agregação, esse movimento em tecnologia, mas tendo essa possibilidade para o Brasil inteiro. Uma análise feita com essas empresas de tecnologia, pelo porte, pela expertise, colocou que, aproximadamente, de acordo com a... se nós fôssemos trabalhar separados, sozinhos, sem ser em conjunto, basicamente, causos que, com o patamar de arrecadação de Santa Catarina para baixo, não teriam acesso a esse tipo de tecnologia, se não fosse feita via um serviço compartilhado. Então, é claro que o serviço agora tem esse valor, o CSC está se tornando, dentre dos entes, de arrecadação, além de São Paulo, CalBR, talvez o terceiro ente de movimentação e gestão de recursos, e é claro que isso vai ser feito, nós vamos ter desafios para caminhar nessa visão, mas é o caminho que a gente acredita. Bem, a apresentação termina aqui, a proposta de resolução que foi disponibilizado para todos os conselheiros, exatamente, esses pontos que foram colocados, aí devolvo à presidência, à condução, ao conselheiro Andes, a condução dessa parte final, mas o que está na resolução são exatamente os pontos que nós elencamos aqui, elencamos aqui na apresentação. Muito obrigado. Bem, colegas, esse assunto que vem do colegiado de governança, passou pela CPFI, foi levado à reunião dos presidentes estaduais realizada em São Paulo, essa explanação foi feita lá também, e acredito que está, vamos dizer, está sob domínio dos colegas. Eu pergunto se todos compreenderam bem essa apresentação, que, se estiver bem compreendida, vai ser mais fácil a gente tratar do texto da resolução. Nós podemos, o colega Anderson está chamando a atenção aqui para a questão de tempo. Então, é isso, é isso mesmo, o colega Anderson está sugerindo, então, que nós façamos a leitura da resolução apenas os aspectos que são incorporados, que estão destacados em vermelho no texto que os colegas receberam via Dropbox, e aí vê se há necessidade da leitura literal mesmo, ou se apenas uma explicação de cada bloco, Anderson, e se alguém tiver alguma dúvida, nós anotamos aqui, levanta o destaque, e a gente anota e responde ao final, depois da leitura e da deliberação, não é isso? Então, não há dúvida, podemos ir adiante assim, dessa maneira? Então, vamos lá, por gentileza, Anderson, você vai fazer a leitura dos blocos. Está um pouco pequeno na tela, viu, pessoal? Renato, vá até o computador, faz a leitura para mim, por favor, dali, porque eu não estou conseguindo daqui, está muito fraca a projeção, da parte em vermelho, aquilo que efetivamente mudou. Você vai fazer a leitura toda ou só explicar? Só da parte em vermelho. Se for melhor, comentar só acerca do que efetivamente mudou, do que essa parte do texto trata, tem vista a distribuição disso já. Ok. Posso ir lendo as alterações e explicando? Então, na parte considerando, foi mantido grande parte, o que foi inserido, primeiro, a necessidade de atendimento do decreto 8.533, que é esse ponto que está na projeção, que é uma exigência do Ministério do Planejamento. Foi inserido as exigências à questão do Programa Nacional de Gestão Público, o GES Pública, colocando aí os CAUFs que já aderiram e o envolvimento à necessidade dessa questão. Foi considerada a necessidade de sistematização da cobrança de inadimplentes nos termos da Resolução 121, que é o CISCAF. Foram essas alterações. Bem, disposições gerais, ela está mantida, foi inserida só aquela diferença que eu expliquei. Então, agora, nós temos os serviços essenciais, que são exatamente o que já existe, eu não vou continuar lendo aqui, mas é o CICAL, Sistema Cooperativo e Ambiente Profissional, Sistema de Formação Geográfica, que é o parágrafo 1, o primeiro. Então, sempre, só para que vocês acompanhem agora, sempre que falar de parágrafo 1, nós estamos falando de serviços essenciais, que eu vou passar, que é exatamente os mesmos. O parágrafo 2, que são os serviços por adesão, que entra a plataforma de TI. Então, o primeiro item, a plataforma de gestão integrada com a previsão, possibilidade dos módulos. Gestão de Processos de Negócios, Gestão de Conteúdo Corporativo, Ambiente de Comunicação e Colaboração Corporativa, Análise de Dados Estruturados para Suporte à Gestão, Gestão de Pessoas e Competências, Gestão de Relacionamento com Clientes e Parceiros, Gestão de Risco Corporativos. Foi inserido todas essas plataformas, muito embora grande parte delas não tenha recursos. Então, é só para constar o desenvolvimento e as discussões futuras que poderão haver no âmbito do Colegiado de Governança do CSC. Os serviços relacionados à plataforma de gestão integrada serão divididos em aquisição de licenças de uso, manutenção de licença de uso, serviços de disponibilização, manutenção e hospedagem, serviços de desenvolvimento e evolução e serviços de customização. São os tipos de serviços necessários para colocar uma plataforma dessa em funcionamento. Item 2, temos serviços de treinamento e capacitação nas competências incorporadas no escopo do GESPublica. Quando estamos falando do GESPublica, estamos falando do conhecimento para operar uma plataforma dessa, como gestão de processos, gestão de projetos, serviços de treinamento e capacitação nas ferramentas e tem 3, serviços de treinamento e capacitação nas ferramentas da plataforma de gestão integrada, relacionadas ao inciso primeiro, parágrafo segundo desse artigo, que é a parte de treinamento e capacitação da ferramenta. Temos o item 4, que é o apoio institucional ao CalBR e aos CalFs para assessoria técnica nas metodologias de gestão concebidas e utilizadas no âmbito do GESPublica, compreendendo as despesas para tal fim, também dando esse suporte para essas plataformas. Item 5, serviços a serem prestados pelo pessoal alocado pelo CalBR na gestão e execução de serviços relacionados ao inciso 1 do parágrafo segundo desse artigo, compreendendo salários respectivos em cargos trabalhistas e previdenciários. Parágrafo 3, o sistema de controle e cobrança mediante adição específica conforme anexo 2, ou seja, tem um anexo 2 porque quem quiser aderir tem que mandar formalmente isso para o CSC aderindo a esse tipo de solução. Aí, o próximo item, 1, vinculado ao parágrafo terceiro. Então, eu já falei do parágrafo primeiro, que são serviços essenciais, parágrafo segundo, que é a plataforma de TI, agora eu vou para o parágrafo terceiro, que é o sistema de controle e cobrança mediante a adesão ao anexo 2. SISCAF, com a previsão de possibilidade dos módulos processo, protocolo e dívida ativa, relembrando, o SISCAF é a automatização de todo o processo de cobrança até a parte possível judicial e já vinculado ao SICAL. Os serviços relacionados ao controle de cobrança serão divididos em aquisição de licença de uso e manutenção, como já foi apresentado. O restante não muda, eu vou tomar a liberdade de passar um pouco mais rápido, isso aqui não muda, para fins dessa resolução considera-se o colegiado de governança, a gente foi inserido ali os dois participantes convidados, indicados pelo comitê do GES Pública, que são justamente aqueles que Rio Grande do Sul e São Paulo, a ideia para que eles acompanhem essa parte do desenvolvimento, serão convidados, não terão direito a voto. Parágrafo terceiro, os custos, aqui o vermelhinho aqui agora, os custos referentes à participação dos convidados pelo Comitê de Coordenação Nacional do GES Pública, nas reuniões do CSC, cuja pauta envolva temas correlatos às ações do programa, correrá às custas do CAUF, que tiver representante indicado para participação na respectiva reunião. Se quiser participar, este ente não vai ser pago pelo colegiado de governança do CSC, ele vai ter que ir às suas expensas. Parágrafo quarto, nos exercícios de 2017 e 2018, serão convidados do Comitê de Coordenação Nacional do GES Público para as reuniões do Colegiado de Governança do CSC, representantes do CAU Rio Grande do Sul e CAU São Paulo, entes responsáveis pela implantação da plataforma de gestão integrada em conjunto com o CAU-BR, na forma do artigo segundo, parágrafo segundo dessa resolução. artigo sexto, os serviços elencados no parágrafo segundo, parágrafo segundo, nós estamos falando de plataforma de TI, no artigo segundo, serão disponibilizados ao CAU-BR e aos CAU-F mediante adesão específica, conforme o modelo de solicitação de adesão aos serviços do parágrafo segundo do artigo segundo constante no anexo 3. A adesão será viabilizada nas programações orçamentárias respeitadas suas disponibilidades. A partir de adesão de novos participantes, adequar-se-ão os valores relativos ao rateio das despesas, conforme previsto no parágrafo segundo do artigo 10 da resolução. Por quê? Porque quanto mais entrarem, menor o valor fica para todos. Parágrafo terceiro, a definição, gestão, manutenção e evolução do serviço do capítulo desse artigo atenderão o que dispuser a coordenação nacional do gesto público em termos a serem examinados e propostos pelo colegiado de governança do CEC e aprovado pelos entes institucionais do compartilhamento. Ou seja, as decisões, as propostas saem do gesto público, mas a decisão é sempre do colegiado de governança do CSC. É o órgão que encaminha essas decisões, evidentemente, para a decisão do plenário do CalBR. Bem, aqui não teve alterações. Parágrafo segundo, por adesão, CalBR e os CalFs que aderiram ao serviço previsto no parágrafo segundo do artigo segundo dessa resolução, deverão arcar obrigatoriamente com as despesas referentes aos itens 1 e 2, alínea A, do inciso primeiro, do referido parágrafo, considerando a quantidade de usuários da solução de cada ente. As despesas referentes aos serviços previstos nos itens 3 e 4, alínea A, do inciso 1 e do inciso 2 e do artigo segundo dessa resolução, serão custeados proporcionalmente entre os entes usufrutuários dos serviços por adesão, considerando o volume das receitas. As despesas referentes aos serviços previstos no item 5, alínea A, do inciso 1 e nos incisos 2, 3, 4 e parágrafo segundo do artigo segundo dessa resolução, serão custeadas pelos entes que solicitarem o serviço na proporção de seu uso. Em relação ao serviço de controle e cobrança, se escafe agora, as despesas referentes aos serviços previstos no item 1, alínea A, do inciso 1, do parágrafo terceiro, do artigo segundo dessa resolução, serão custeadas inteiramente pelo CAU São Paulo em 2017, com o devido ressarcimento dos demais CAU F que optarem pela utilização do sistema a partir do momento de sua adesão, via contribuições regulares para o CSC, com posterior repasse ao CAU São Paulo. É o que eu já expliquei. As despesas referentes ao serviço previsto no item 2, alínea A, do inciso 1, do parágrafo terceiro, do artigo segundo dessa resolução, serão custeados por cada CAU F optante pelo serviço. O custeio das despesas que tratam os parágrafos primeiro e terceiro desse artigo será efetivado pelos entes institucionais do CSC, por meio do pagamento mensal de boletos bancários, cada um desses no valor correspondente a 1,12 avos do total a serem emitidos pelo CAU-BR, a partir da apuração do orçamento anual do serviço previsto nos parágrafos primeiro e terceiro do artigo segundo dessa resolução, a serem compartilhados pelo CSC. Para as despesas com o serviço conforme o descrito no parágrafo segundo desse artigo, serão emitidos boletos bancários próprios com parcelas mensais específicas dos entes que aderirem, em valores correspondentes a 1,12 avos do total discriminado do orçamento anual dos serviços previstos no parágrafo segundo do artigo segundo dessa resolução a serem compartilhados pelo CSC. Isso quer dizer que terão contas correntes separadas, os recursos não serão juntos. Uma coisa são serviços essenciais, outra coisa serão a administração da plataforma de TI. Os recursos não se misturarão. Artigo 11. Os recursos referentes aos serviços compartilhados disponibilizados na modalidade por adesão parágrafo segundo do artigo segundo dessa resolução serão mantidos e geridos em conta corrente específica. A execução dos recursos vinculados à conta nos moldes do CAPT será acompanhada trimestralmente pelo Comitê de Coordenação Nacional do GESPÚBLO que poderá sugerir ao colegiado de governança do CSC encaminhamentos e ajustes quanto à utilização dos recursos inclusive em função de seus rendimentos financeiros e eventuais necessidades de aplicação. O restante são adaptações conta corrente específica colocando serviços essenciais que não havia esse destaque tanto no artigo 12 parágrafo primeiro parágrafo segundo não teve artigo terceiro também é só colocando esses tipos de serviços não tivemos alteração artigo 15 os recursos a serem alocados pelos CAOF básicos relativo ao custeio do CSC deverão constar no cálculo do fundo de apoio nos termos das normas próprias à exceção dos custos relativos previstos nos parágrafos segundo e terceiro do artigo segundo dessa resolução respeitadas as deliberações do colegiado de governança do fundo de apoio financeiro isso quer dizer que o colegiado de governança não vai fazer o pagamento da contribuição desses novos serviços exceto se houver uma decisão futura do colegiado e discutido amplamente com todos os CAOF artigo 16 artigo 16 caso o serviço previsto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo segundo dessa resolução alcance todos os CAOF como usufrutuários será providenciada a sua inclusão pelo colegiado de governança do CSC no escopo dos serviços essenciais farão adesão aos serviços descritos no parágrafo segundo que é a plataforma de TI no artigo segundo dessa resolução a partir do início da vigência desse instrumento os seguintes entes CAOBR CAO Rio Grande do Sul e CAO São Paulo farão adesão dos serviços descritos no parágrafo terceiro do artigo segundo dessa resolução a partir do início da vigência desse instrumento que é o serviço de cobrança o CISCAF o CAO Rio Grande do Sul e o CAO São Paulo fica revogada a resolução anterior do CSC a resolução do CAOBR número 92 de outubro de 2014 e por fim a gente finaliza a proposta depois temos o detalhamento que está disponível para vocês todas as descrições de todos os valores essenciais que são os anexos o serviço por adesão todos detalhados e os serviços do CISCAF todos detalhados inclusive por KUF e pela composição de rateio depois tem o modelo para aderir o serviço por adesão do parágrafo terceiro e do parágrafo segundo ou seja quem quiser aderir a plataforma de TI e o sistema de cobrança já tem o modelo aqui para encaminhamento ao colegiado de governança do CSC é isso muito obrigado obrigado Renato bom não houve destaque pergunto aos colegas se está bem compreendido podemos fazer a leitura aqui da deliberação colega Patrícia presidente Haroldo na verdade não seria um destaque eu acho que eu posso chamar de esclarecimento como está montado em cima que o sistema para ser gerido ele é cobrado em cima pelo número de usuários aí isso aí remonta a como o SICAL vem funcionando hoje eu acho que a gente também precisa se lembrar disto porque o número de profissionais inseridos não condiz com a realidade são enxugamentos que a gente vem fazendo na realidade já com relação inadimplência cadastro que não foi remetido mas que não condiz que o profissional esteja prestando aquele serviço de arquitetura mas a gente paga por esses profissionais e quando diz que a gente vai tomar por base a quantidade de usuários para poder pagar por esse sistema isso isso me assusta já é difícil para mim gerir uma conta como foi apresentado ali tomando por base o Espírito Santo que eu acredito seja um estado parecido com o Rio Grande do Norte aconteceria em torno de 217 reais por arquiteto só um instantinho Patrícia desculpe interromper só para esclarecer que talvez não tenha ficado claro quando falam em usuários não são os arquitetos são os funcionários do CAL respectivo que terão a licença para uso a quantidade de licença adquirida de acordo com a quantidade de usuários que o CAL decidir comprar e também a outra forma complementar que é com relação a arrecadação então nós levamos em consideração essas duas coisas para chegar no rateio então é aquele número de funcionários que a gente vai disponibilizar para integrar e poder fazer gerir e pagará pela quantidade que solicitar sim pela quantidade de usuários que está certo e vai abrir para eles operarem agora com relação ao CICAL Anderson como é que a gente pode também eu sei que a gente está discutindo uma outra coisa mas eu acho que ainda resvala uma possível decisão que a gente venha tomar em relação a essa adesão sobre especificamente o que do CICAL o CICAL é o sistema que a gente mais lida com ele no cotidiano dos conselhos estaduais e a gente tem às vezes ele tem se apresentado de uma forma que está causando algum espete de travamento alguma coisa então assim na medida de que a gente precisa disponibilizar a receita para aderir a isso aí a gente também deveria estar pensando em disponibilizar a receita para esse sistema porque é ele que faz gerir toda a nossa receita nossa renda e para que a gente possa chegar nesse num serviço de excelência através do GES público a gente precisa disso que a gente chamaria de atividade fim que é a prestação do serviço através do CICAL então eu acho que melhorar isso aí pensar nisso aí de certa forma facilita essa futura adesão para que a gente possa caminhar todos nesse sentido isso presidente Patrícia essa tem sido pauta constante do CSC na realidade o colegiado de governança do CSC existe exatamente para discutir essa pauta melhoria do CICAL novos módulos para o CICAL em que direção o CICAL deverá ser ampliado em que direção o CICAL deverá ser gerido essa é a pauta do CSC na medida que os presidentes tenham observado necessidades de avanço no CICAL acho que precisa ser colocado sugerido na pauta do CSC inclusive pelos próprios representantes dos presidentes a gente vem tentando atender e priorizando dentro da nossa discussão ali no colegiado e priorizando essas ações não é incomum quando nós apresentamos aqui o nosso orçamento 2017 por exemplo que será na data de amanhã a programação está lá o orçamento do CSC e invariavelmente discussões dentro do próprio colegiado acordes nas propostas técnicas que os técnicos do CalBR gestores desse sistema apresentam para nós gestores do conselho tanto para nós conselheiros federais que lá estamos representados como também para os presidentes que lá estão sendo representados e essa é uma decisão coletiva não avançar aqui avançar acolá ou não avançar é uma decisão coletiva foi assim que nós decidimos e é assim que a gente tem prosseguido agora há de fato necessidade de alguns módulos que se alinham o SICAL não diretamente mas que usem o SICAL que são módulos determinados por questões legais como por exemplo é esse efetivamente que está sendo apresentado agora e a cada decisão dessa ela é colegiada a cada decisão dessa vem pra cá e nós é que decidimos se vamos ou não vamos avançar essa proposta que está agora é uma proposta pacificada dentro do colegial de governança do SIC e é uma proposta necessária para que a gente possa cumprir a lei de forma ágil aliás ao darmos esse salto nós vamos dar um salto de qualidade na gestão do conselho muito grande nenhum outro conselho tem esta qualidade terá esta qualidade de gestão a partir dos módulos e da proposta de inclusão de outros módulos dentro do SIC a partir disso nós tínhamos um problema anterior e esse problema foi resolvido qual era o problema quando se pensava em avançar nem todos tinham dinheiro para tal nós resolvemos esse problema agora com uma proposta de rateio diferenciada ou seja nós fomos buscar investidores investidores para esses módulos que precisam se avançar e os investidores estão dentro do próprio conselho são alguns causos estaduais e que na medida que os outros venham tentando tendo necessidade vão aderindo sem que todos precisam de fato bancar de uma vez algo que talvez efetivamente não tenha necessidade no primeiro momento acho que a gente evolui muito no processo de gestão do CSC a partir da proposta que está colocada e vamos com certeza evoluir muito na gestão administrativa do conselho a partir da discussão do gesto público da plataforma de gestão tal como está proposta e acordada dentro do colegial de governança eu agradeço eu entendi na verdade eu queria só concluir dizendo que o que eu externei exatamente foi uma preocupação porque o RN já aderiu ao gesto público e a nossa intenção é ir à frente esse serviço de excelência é buscado por todos agora a situação atual que a gente vive é que tem que me dar uma certeza um arcabouço favorável para que lá na frente eu chegue junto e possa dizer sim, vamos aderir o sistema a resolução está pronta está a porta está aberta agora eu quero ter pernas para chegar lá então passa por essas questões essas dúvidas que de como é que eu vou chegar lá vamos lá de qualquer maneira o importante aqui acrescentando aqui o que Anderson falou é que com isso com essa resolução nós evitamos que o conselho como organização nacional de registro nacional vamos dizer permita um distanciamento grande e definitivo entre os que tem mais e os que tem menos quer dizer com isso nós não impedimos que os que podem evoluam nem que os que não tem interesse no momento ou não tem condições não adiram mas no momento que quiserem entram e usufruindo da economia de escala entende então a grande vantagem é essa que vamos dizer evitamos que o cal x eu tenho dinheiro então vou comprar isso daqui aí o outro lá eu também tenho vou comprar esse outro aqui dois que não se comunicam e essa história a gente conhece do antigo conselho que chega a um ponto que os sistemas não se comunicam entre si e principalmente a questão da economia de escala quer dizer no momento em que um determinado cal y quiser aderir ele adere e já usufruindo da economia de escala ele não vai pagar o que teria que pagar se estivesse comprando sozinho ele já economiza e os que já estavam lá passam a economizar mais a cada um que entrar os pioneiros vão pagar menos também e os que vão entrando pagam muito menos do que pagariam se fossem quer dizer foi uma um bom trabalho realizado por todos os envolvidos para manter essa gestão solidária dos recursos do cal que não são muitos e então precisamos usar a inteligência e não não é colega Wellington eu acho importante essa adesão do gesto público agora eu tenho só uma preocupação eu queria uma informação no sentido do armazenamento desses dados recentemente nós tivemos compramos um data center para armazenar os dados que já estavam com problema desses armazenamentos gerou um novo custo para os conselhos estaduais e na verdade foram geralmente os dados que nós já estamos usando normalmente aí nós vamos agora com gesto público eu gostaria de saber se vai ter um outro data center para armazenar esses dados já que todos os arquivos vão ser digitalizados aí vão ter que ter um armazenamento qual é a quantidade de armazenamento para não chegar daqui a pouco tempo olha teve um colapso a gente vai ter que comprar novamente o tamanho aumentar a quantidade de data center então é só para a questão de a gente ter essa noção e se for vai ter que ser comprado um outro daqui a dois meses daqui a um ano só para a questão de saber como é que vai ser esse armazenamento desses documentos e onde vai ficar armazenado e se que nós temos é compatível para suportar o gesto público e esse armazenamento desses documentos correto Elton veja se eu posso esclarecer a compra do data center ela foi motivada exatamente pela economia nós tínhamos lá atrás todos os nossos dados armazenados em nuvens e pagando servidores em nuvens a um preço que não necessariamente precisaria ser pago por isso nós tomamos a decisão de descer da nuvem alguns dados para o data center físico lá dentro do conselho e a partir dessa operação houve aquela economia de escala apresentada já há um ou dois anos atrás a partir daquele estudo econômico que nós apresentamos o CalBR naquela oportunidade aportou os recursos necessários para que a gente pudesse adquirir o data center todos os equipamentos e está sendo pago esse financiamento pelos causos estaduais a cada ano conforme foi combinado estabelecido a resolução a necessidade de mais espaço haverá sempre esses dados serão tratados serão colocados na nuvem na medida em que tiver necessidade de descer vai descer para o data center na medida em que tiver necessidade de ampliar o data center nós vamos estudar a possibilidade de ampliar o data center por enquanto está dimensionado mas essa é uma necessidade constante não há como fazer essa previsão agora por enquanto está dimensionado vamos lá eu vou pedir aos colegas talvez seja melhor Anderson pegar duas três quatro porque senão o tempo não vai dar não vai dar então eu vou pedir aos colegas na medida do possível e da sua segurança para aprovar ou sugerir um pouco de concisão para que a reunião possa chegar ao final colega Vera na sequência colega Romanelli boa tarde boa tarde a todos eu estava eu acho que realmente esse trabalho em grupo é muito importante então nós vamos alcançar uma eficiência maior agora eu pergunto se avançou aquele estudo sobre como que o CSC deve ser se deve continuar como está se seria um consórcio aquela aquela proposta de análise porque nós estamos agora aumentando mais trabalhos para o CSC quer dizer e ainda não temos essa definição ou temos aí é uma pergunta que eu estou querendo informar vamos lá Romanelli se possível vamos tratar desse assunto aqui agora sem prejuízo de depois informarmos o resto está bem vamos lá Romanelli presidente é bem rápido infelizmente não tive acesso ao documento antes pelo Dropbox e aí eu perdi um pedaço não consegui acompanhar a leitura quando alguém disse que isto aqui apesar de não sei o que o centro de gestão não vai pagar determinada despesa e aí é quase no final e eu realmente não consegui acompanhar do que se trata é bem específico e creio que vocês saibam do que se trata o Renato sabe o Renato está me lembrando aqui chamou a atenção o Renato fez um comentário em cima do texto é que no texto nós garantimos a presença do Cal Rio Grande do Sul e do Cal de São Paulo como um membro convidado do CSC sem direito a voto e as despesas dos membros do CSC hoje são pagas pelo CSC e está estabelecido no texto que as despesas dos convidados serão pagas pelos convidados era bem mais adiante do que isso antes era mais para o final do documento isso é lá no começo então eu teria que levantar põe na tela põe na tela por favor o texto lá no final bem no final Anderson fundo de apoio resolução lá no final resolução no final isso está ali vamos lá Romanelli o Renato acho que sabe do que se trata explica por favor Renato porque eu não consegui alcançar aqui foi a parte em que deixou destacado que os recursos das licenças dos serviços por adesão que é a plataforma de TI e o serviço de cobrança no presente momento não serão arcados pelo fundo de apoio então os calos básicos hoje não receberão esses recursos mas evidentemente que se futuramente houver essa discussão e essa decisão do colegiado do CSC evidentemente em conjunto e articulado com todos isso poderá ser feito mas hoje não está inserido nos valores do fundo de apoio foi isso então refere especificamente aos calos básicos exatamente obrigado está explicado tem mais alguém que tem alguma questão a levantar então Vera é o seguinte não tem ainda não temos o trabalho feito ainda está sendo foi até apresentado um trabalho mas ele foi desviado da sua do seu objetivo então ele foi recusado e está sendo feito novamente está bem colega Napoleão bom é sobre essa questão Vera eu até sugiro que o o colegiado de presidente discuta essa possibilidade né essa questão do futuro do CSC isso tudo é importante pode vir do debate dentro do plenário do CalBR mas também pode vir sugestões ideias que surjam da vivência dos presidentes né nós também não temos assim um roteiro exato do que poderá ser mas é possível é necessário que esse centro de serviços evolua né então é uma possibilidade então eu solicito as presidências que reflitam sobre isso nas suas reuniões nos seus debates né e trago alguma sugestão né também seria muito importante é isso exatamente como disse o Anderson que é desejável né que isso aconteça que todos se apropriem disso que é de todos agora o eu lembro que nós em fevereiro vamos ter uma outra plenária ampliada onde os presidentes e nós conselheiros né vamos indicar os ou manter né os atuais representantes nos colegiados de governança né tanto do fundo quanto do 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 serviços compartilhados então é fundamental que quem tiver interesse tempo de exposição se apresente né discutam com os presidentes os presidentes façam suas indicações e eles e esses que se apresentarem né para cuidar assim como os atuais procurem buscar levar e trazer informações aos seus pares né lembrando que inclusive apesar da deliberação definir que é um colegiado paritário mas já de longa data vem tendo a maioria de presidentes estaduais né porque o Brasil optou por colocar uma pessoa um técnico sem direito a voto né inclusive os presidentes estaduais têm uma quantidade maior de votos nesse colegiado né colega Wilson Alô rapidamente presidente Haroldo a palavra do Napoleão acho que merece a gente destacar e a colega Vera lembrou nós temos até discutido algumas coisas sobre o CSC mas o que está de fato no aguardo é a definição do modelo de gestão que está sobre uma empresa a ser contratada para fazer esse estudo então enquanto não tem esse caminho direcionado toda discussão fica perdida porque não sabe como que vai desdobrar então acho que cabe uma urgência a gente prosseguir com o encaminhamento desse modelo de gestão que vai estar sendo objeto de estudo não há insegurança porque nós temos uma resolução e ela está funcionando tem as responsabilidades estão definidas está funcionando nós sugerimos lá em 2014 refletirmos sobre isso e depois agora já em 2016 determinamos o estudo vamos dizer até para que todos compreendam melhor o que é isso vejam esse novo modelo de gestão fatalmente vai ser mais caro vai ser mais caro mas pode ser que seja mais interessante para todos para todos porque aí vamos dizer todos nós os 28 entes seremos clientes então acho que isso vai possibilitar até um ganho de confiança de uma série de coisas mas fiquemos todos certos de uma coisa mais barato não ficará por quê? porque ele terá que ter alguns agentes que hoje são supridos pelo CalBrasil administração finanças área jurídica comissão de licitação enfim todo esse suporte espaço físico nós estamos discutindo agora a construção da nossa sede em torno de 300 metros quadrados vão ser construídos por CSC e esse valor não vai ser dividido com todos então no caso de se criar um novo ente então ele vai ter que ter o seu local e tudo esse estudo é mais para nos dar mais segurança não é que vai ficar mais barato mais barato definitivamente nós sabendo de antemão que não ficará mas poderá ter outros ganhos que nos levem a optar por isso certamente então a partir do estudo que vai ser feito infelizmente houve um desvio de rota o estudo que foi encomendado explicitamente para uma determinada tarefa de sofrer um desvio e perdeu-se tempo eu lamento muito mas estamos tentando agora recuperar esse tempo vamos voltar então ao nosso assunto podemos fazer a leitura da deliberação então vamos lá colega Anderson bom deliberação plenária que aprova o projeto de resolução que revoga a resolução CalBR nº 92 que regulamenta o compartilhamento entre o CalBR e os CalF da gestão manutenção evolução e despesas relativa ao centro de serviço compartilhado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CSC Cal e da outras providências o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil no exercício das competências prerrogativas que está do artigo 28 da lei 2378 de dezembro de 2010 os artigos 2º 3º e 9 do regimento geral aprovado pela resolução CalBR 33 de setembro de 2012 considerando a necessidade de atendimento ao determinado decreto número 8.539 de 8 de outubro de 2015 que trata da estruturação de processos eletrônicos no âmbito da administração pública federal direta autárquica e funcional e em especial no que diz respeito ao estabelecido em seus artigos 1º, 4º, 8º e 22 considerando as premissas elencadas no Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização Gestpública por meio do decreto número 5.378 23 de fevereiro de 2005 a respectiva adesão do programa pelo CalBR pelos CalF dos estados a seguir Acre, Alagoas, Amazonas Minas Gerais Mato Grosso do Sul Mato Grosso, Pernambuco Paraná Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul e São Paulo considerando a necessidade de sistematização da cobrança de inadimplentes nos termos estabelecidos pela resolução CalBR 121 barra 2016 e considerando a deliberação número 60 de 2016 CPFI CalBR a qual aprova o Plano de Ação e Orçamento 2017 do CalBR e encaminha ao plenário e deliberou aprovar na forma do documento anexo que é o que nós acabamos de apresentar o projeto de resolução que revolva a resolução número 92 que regulamenta o compartilhamento entre CalBR e CalF da gestão, manutenção e evolução das despesas relativas ao centro de serviço compartilhado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CSC-CAL e da Outras Providências essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação Brasília 15 de dezembro 2016 Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz presidente do CalBR presente vamos lá compreendido colegas alguma observação alguma dúvida sobre a deliberação ou podemos passar a votação então por gentileza pode colocar o painel de votação tem que abrir um pouquinho mais pronto em regime de votação os que aprovam digitam 1 os que não aprovam digitam 2 os que se abstêm 3 por gentileza Rondônia Mato Grosso do Sul Pernambuco Rio Grande do Norte instituições de ensino agora foi então concluída a votação aprovada então pela unanimidade dos presentes então cumprimento aqui ao colegiado de governança do centro de serviços compartilhados a comissão de planejamento de finanças e de organização e administração pelo passo que foi dado e destacando também cumprimentos aqui aos colegas presidentes e conselheiros do Cal São Paulo e do Cal Rio Grande do Sul pergunto se o colega Anderson tem alguma observação ainda não tudo bem então eu vou havia conversado aqui com o colega Anderson na preocupação com relação ao tempo surgiu até uma pauta especial aqui de interesse dos arquitetos e tudo mas antes de ir a ela eu estava trocando uma ideia com o colega Anderson o que o que não for possível votar hoje votaremos amanhã levaremos amanhã então estávamos selecionando aqui o que é fundamental assim para a presença contar com a presença de todos aqui e sugerimos uma alteração então na ordem que aprovamos no início dessa reunião e avançarmos no item 6.4 que trata do projeto de deliberação plenária que aprova os planos de ação e orçamento dos caos dos estados do Distrito Federal referentes ao exercício 2017 isso é fundamental para todos nós então eu consulto o plenário se podemos fazer essa alteração na nossa pauta podemos na ordem da pauta então vamos devolvo a palavra então o colega Anderson para o item 6.4 se precisar Anderson se tiver dificuldade de leitura tem aqui eu vou fazer a apresentação inicialmente presidente e depois a gente passa a leitura da deliberação bem senhores trata então do plano de ação e orçamento do CAU dos CAU-F para o exercício 2017 passa aí por favor tem um passador aqui que aí eu acho que eu vou com o ritmo um pouco não? então vamos lá passa por favor passa bem o sumário de praxe como todo ano os senhores já estão cansados de ouvir isso referência público-alvo CAU básico mapa estratégico iremos conversar sobre destinação estratégica dos recursos resumo do plano de ação e aí o sétimo CAU-F as nossas referências enche o slide por favor isso o plano de ação então do CAU para 2017 orientada pela missão do CAU que é promover arquitetura e urbanismo para todos compreende essas propostas apresentadas pelos CAU-F e pelo CAU-BR as primeiras lâminas que vocês vão ver aqui são lâminas que serão repetidas amanhã na proposta orçamentária do CAU-BR aqui são só dos CAU-F leva em conta aí o nosso mapa estratégico do CAU com foco em 2023 os objetivos estratégicos que tornar a fiscalização um vetor da melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo assegurar a eficiência a eficácia do atendimento e relacionamento com os arquitetos urbanistas e a sociedade também os valores destinados ao fundo de apoio ao centro de serviços compartilhados as diretrizes para a elaboração do nosso plano 2017 estabelecidas anteriormente por esse plenário passa por favor as destinações estratégicas dos recursos aí estão os limites da aplicação com relação a fiscalização mínimo de 20% como era de praxe do atendimento mínimo de 10% mínimo de 6% para aqueles objetivos estratégicos já elencados a comunicação 3 os patrocínios no máximo 5 e a novidade que é fomentar o acesso a assistência técnica de habitações de interesse social com mínimo de 2% da aplicação dos recursos de cada CAUF capacitação de 2 ao máximo de 4 volta por favor um pouquinho gasto com pessoal com máximo de 55% e a reserva de contingência até 2% vamos lá público-alvo do CAU das projeções para 2017 arquitetos urbanistas foram considerados 148 mil empresas de arquitetura e urbanismo na ordem de 22.700 atividades profissionais 879 mil RRTs distribuição pelo país arquitetos urbanistas então presentes em 45% as empresas de arquitetura e urbanismo em 35% em 31% e o RRT em 85,8% do território brasileiro aqui nos nossos municípios atuação dos arquitetos desde 2012 reflete o RRT emitido em quase todos os municípios brasileiros vamos lá aqui são mapas da distribuição dos profissionais eu queria que passasse rapidamente isso aí pode pular CAUs básicos é aquela mesma informação que a gente vem fazendo ano a ano em 2017 então o valor de 1 milhão e 39 o CAUBAS em decorrência do aporte do CSC o Alagoas os CAUs complementados na programação 17 é o Acre Amazonas Amapá Maranhão Piraui Rondônia Roraima Sergipe Tocantins e Alagoas com essa informação aqui a partir do aporte do CSC recursos totais direcionados então 5,277 milhões crescimento de 7,1% frente ao orçamento 2016 valor total a ser aportados então pelo fundo de apoio de 4,9 milhões correspondente a 3,4 ou 3,5% às restrições de arrecadação vamos lá pode passar esse é o nosso tradicional mapa estratégico do CAU onde estão elencados os nossos objetivos tanto nas dimensões de sociedade processo interno dos objetivos alavancadores de pessoas e de infraestrutura vamos para frente são considerados em todos eles então 28 causas estão colocados naqueles dois objetivos e o restante distribuído dessa maneira então os índices médicos de aplicação na totalidade dos investimentos feitos pelo CAU pelos CAUF ficaram na fiscalização do orçamento de todos os CAU em torno de 31,5% com iniciativa 42 milhões com 77 iniciativas no caso do atendimento 14,1 ou 19 milhões com 53 iniciativas no caso da comunicação 7,2% com 43 iniciativas cerca de 10 milhões de reais estimular o conhecimento pode passar com 2% volta com 2% 2,7 milhões e 21 21 iniciativas estratégicas alocadas para esse para essa para essa aplicação vamos lá os objetivos estratégicos locais então cada um deles ficaram com 38% do orçamento quase 39% competências dos colaboradores 2,7% assistência técnica 2,1% teve alguém que deve ter colocado mais do que os 2% estabelecidos e aplicação em pessoal então 42% na ordem de 73 milhões reserva de contingência 0,9 1,2 milhão de reais com 27 iniciativas estratégicas contempladas pode passar por favor volta esses então são estão um gráfico com relação aos limites estratégicos do plano na fiscalização no total está 31,5 atendimento com 14 a comunicação com 7,2 o patrocínio com total de 2% os objetivos estratégicos locais com total de 38,7% a capacitação com total de 2,7 aí aplicação de pessoal em torno de 42% no total 43% para o conjunto dos KUF 38% para o KUBR perfazendo então a média de 42% em aplicação dos recursos em pessoal resumo do plano de ação então em 2017 nós estamos com 658 iniciativas estratégicas sendo 277 projetos 381 atividades nas atividades estão incluídas aí a questão do fundo de apoio financeiro aos KUF o centro de serviço compartilhado o fundo do CSC e a reserva de contingência recursos aplicados 237 milhões KUF com 180 milhões 75% e está aí o KUBR com 57,3 milhões de reais comparativamente então a programação de 2016 verifica-se um crescimento de 5% vamos lá fontes recursos um gráfico em petição onde a gente apresenta a distribuição das nossas fontes anuidade taxas e multas aplicações financeiras do fundo de apoio as unidades de pessoas jurídicas do RRT as outras receitas e o saldo de exercícios anteriores na ordem de 52,8 milhões de reais que reflete mais ou menos o nosso superávit do nosso conselho total consideração aí como público-alvo dos arquitetos urbanistas 148 mil 222 mil empresas e o quantitativo de 879 375 RRT vamos lá novamente as fontes de recursos comparativos nós saímos da programação 2016 com 66 milhões para 52 milhões de saldo de exercícios anteriores o fundo de apoio sai de 4,5 para 4,8 as outras receitas sai de 9,7 para 20,3 as aplicações financeiras de 14,5 para 12,6 o RRT de 73 para 79 taxas e multas de 3,5 para 4,9 anuidade pessoa jurídica de 6,9 para 9,3 anuidade pessoa física de 47 milhões para 53,5 milhões vamos lá sumar então pode passar pode passar destinação estratégica dos recursos 12KUF estamos lá 23,8 milhões 25,9 milhões 23,8% na fiscalização estão sendo empreendidos pelos causos estaduais 14,8% no atendimento 6,7% dos recursos na comunicação nos patrocínios passa por favor 2,5 na ordem de 2,7 milhões de reais quantidade de 21 iniciativas estratégicas objetivos estratégicos locais os causos estaduais estão alocando cerca de 43,6% dos seus recursos 2,9 no desenvolvimento das competências na TIS 2,1 43,2% em pessoal passa por favor contingência 1,1 vai resumo das iniciativas estratégicas então 5,93 244 projetos 349 atividades recursos aplicados em projetos 49 milhões nas atividades 130 milhões pode passar a mesma informação com relação às fontes dos recursos de 2017 pode passar passa por favor isso estamos lá então o saldo de exercício volta o saldo de exercício exterior isso é uma queda de 28% fundo de apoio 7,2% positivo outras receitas de 45,7% 4,7% a menos as aplicações financeiras crescimento de 7,5% de ERTs 45,4% de taxas 35,1% de anuidade de pessoa jurídica e 15,4% de anuidade de pessoa física pode passar aqui então estão as aplicações totais pelas iniciativas estratégicas no caso separado por região então nós temos aqui na região norte um total de 4,4 milhões 249 mil reais alocados em projetos distribuídos nos estados dessa maneira e pela quantidade de atividades e pela quantidade também de projetos das atividades 6,6 milhões perfazendo então um total de 11,211 mil reais o orçamento da região norte ali destaque só para a questão dos públicos de alvo de cada estado dessa região pode passar para a região nordeste os números então são de 5,213,839 reais com relação aos projetos já as atividades perfazem 81 atividades na ordem de 12,467,487,463,487 e no orçamento total então de 17,677,325 reais com 137 entre projetos e atividades pode passar vamos para a região sudeste Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro e São Paulo perfazendo aí um total de investimento na ordem de 93,733,095 reais pode passar região sul perfazendo aí um total entre projetos e atividades na ordem de 43,229,932 reais pode passar região centro-oeste Distrito Federal Goiás Distrito Federal Goiás e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso com investimento de 2,180,000 em projetos e 12,020,000 em atividades um total então de 14,201,000 reais pode passar total de projetos então tomar a quantidade de 244 de atividade 379 total de 180,053 passa por favor aqui é uma observação que a gente sempre faz e gosta de mostrar para ver o atingimento dos índices na fiscalização o destaque é para o Pará está alocando 29,8% do seu orçamento no atendimento em Rondônia 43,9% destaque da comunicação que mais está aplicando também a Rondônia para 2017 13,3% do seu orçamento em comunicação o patrocínio o destaque vem por Amapá com 3,4% do seu orçamento em patrocínio passa por favor já na região norte vem o Pará com ainda com o mínimo dos dois objetivos estratégicos que são necessários de 6% da aplicação dos recursos está aplicando 75% do seu orçamento nesses objetivos estratégicos a Atis está aplicando o Amapá 2,1% a capacitação o Amazonas com 4% a mesma coisa que o Roraima reserva de contingência 2% de aplicação no Acre no Pará e Rondônia ainda na região norte agora na região nordeste a fiscalização destaca para a Bahia 38% dos seus recursos aplicados na área de fiscalização dentro dos estados da região nordeste Rio Grande do Norte aplica 33% no atendimento o que mais aplica a Bahia volta a ser o que mais aplica na região nordeste na comunicação 15,5% dos seus recursos e Pernambuco é quem mais aplica no patrocínio na sua região 1,9% dos seus recursos vamos lá ainda na região nordeste então os objetivos estratégicos lá Pernambuco aplica 133,2% é isso mesmo? tem algum número errado aqui tem algum erro aqui nesse número ou pode estar aplicando também de saúde e exercícios depois a gente confere isso Alagoas é quem mais aplica na assistência técnica na região nordeste com 3,2% incapacitação é o Sergipe com 4% dos seus recursos e na reserva de contingência vem aí na ordem de 1,5% e 2% para o Maranhão é quem mais aplica na reserva de contingência que é uma boa notícia no caso da região sudeste nós temos Espírito Santo Minas Gerais e Rio de Janeiro e São Paulo Minas Gerais com 20,8% de aplicação na fiscalização é quem mais aplica no seu orçamento no caso do atendimento a 17,5% também em Minas Gerais no caso da comunicação 6,8% também em Minas Gerais no caso de patrocínio vem São Paulo com 4,1% do seu orçamento pode passar região sudeste ainda continuando com as aplicações dos recursos dos objetivos estratégicos vem São Paulo com 90,8% Atis 2,3% capacitação 3,9% Rio de Janeiro 2% e Espírito Santo 2% vamos lá região sul Santa Catarina 33,1% em fiscalização 28,3% em atendimento Rio Grande do Sul 13% em comunicação patrocínio 4% também Rio Grande do Sul vamos lá região sul da mesma forma aplicação dos objetivos estratégicos 14,6% todos aplicam 2% em Atis capacitação lidera o Paraná 3,6% reserva de contingência Paraná e Santa Catarina com 2% do orçamento região centro-oeste Distrito Federal Goiás e Mato Grosso estamos aí com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso Mato Grosso do Sul com 26,6% em fiscalização atendimento vem o Mato Grosso com 25,6% Goiás aplica 15,1% em comunicação e 2,1% em patrocínio objetivo estratégico em Mato Grosso do Sul com 68,5% Goiás com 2,1% Distrito Federal com 2,4% na parte de capacitação e reserva de contingência 1,2% Goiás volta a aplicar fontes dos recursos aí um comparativo 16 e 17 da programação pela região norte então os dados para os senhores poderem observar estamos lá com 8,177,386 na soma total das receitas correntes para a região norte receita de capital região norte está alocando aí 3 mil na ordem de 3 milhões de reais uma programação total dos 11,212 milhões vista a pouco contra 10,713 milhões da programação de 2016 então a região norte hoje aplica menos que 2016 mais 4,7 do que 2016 no orçamento vamos lá na região nordeste a arrecadação as receitas de arrecadação são 12,5 milhões no total das receitas correntes de 14,9 milhões 9,920 a programação total de 2017 na ordem de 17,6 milhões contra 18,903 região nordeste tem uma queda na programação orçamentária com relação a 2016 de 6,5% vamos lá na região sul-deste os números então de arrecadação são na ordem de 60 milhões de reais receitas correntes na ordem de 67 milhões de reais totalizando 93,7 milhões da programação de 2017 contra 92,1 milhão crescimento de 1,8% a variação de 16 para 17 vamos lá agora já na região sul total da arrecadação na ordem de 30 milhões de reais das receitas correntes de 33,2 do total da programação de 43,3 total da programação de 16 então com 50 uma queda de 14 pontos percentuais na programação com relação a 16 vamos lá região centro-oeste os números então vão para um total de arrecadação de 10 milhões 0,5 das receitas de arrecadação total das receitas correntes na ordem de 11 milhões a programação de 17 então fica em 14,2 milhões contra 12,9 milhões em 2016 um crescimento então na ordem de 9,5 totais do CAUE fonte de aplicação de recursos que somos 180,1 milhão fazendo então o perfazendo então o nosso equilíbrio orçamentário vamos lá era isso o presente que a gente tinha para poder apresentar com relação a programação 2017 dos CAUs estaduais obrigado Anderson colega Luiz Afonso eu queria só ver ali quando passou a região norte um dado de RRT para 2017 tem ali Roraima com o número de RRT para 2017 norte hemisfério volta volta a primeira região está nesse slide conselheiro quem dá o número de RRT para 2017 consegue só um pouco mais de calma vai no quadro das fontes lá era ali naquele anterior volta Filomena consegue dar um apoio e achar Filomena é fonte de recursos é isso vai baixando por favor não isso aí são arrecadações ele quer ele quer o público alvo o número de RRT mas não é esse é aí Roraima para 2017 1067 RRT eu peguei esses dados semana passada só esse ano já foi 1820 RRT até novembro entendeu essa informação que veio do cal estadual a previsão de arrecadação do número de RRT para 2017 certo Filomena pois é porque só esse ano até novembro foi 1820 mostra uma posição conservadora e no meu entendimento adequada do cal de Roraima com relação arrecadação de 2017 tudo bem ao final posso até fazer um comentário geral sobre isso no meu entendimento adequada mas é a informação do cal do estado sabe conselheiro bem alguma outra solicitação de informação ou podemos passar a leitura da deliberação colega Romanelli amigos colegas lá no Espírito Santo nós alugamos uma casa alugamos uma casa para instalar o carro Espírito Santo e aí no quintal tem uma mangueira nem se a gente vender manga a gente vai bater em 2 milhões e 300 no ano que vem esse ano a gente ainda não está vendendo manga mas nós estamos suando para bater em 1 milhão e 800 e o 2 milhões e 300 do ano que vem está calculado a partir de um 2 milhões 030 ou 060 era isso bom essas foram as diretrizes estabelecidas pelo pelo cal BR e as informações trazidas pelo próprio cal Espírito Santo acerca do processo de arrecadação essa para 2017 com a quantidade de iniciativas estratégicas e processos de arrecadação que eles nos informaram mais alguém? então por favor Anderson vamos a leitura da deliberação o que for necessário ler pode pôr na tela a deliberação Daniela vamos lá Anderson vamos lá Anderson vamos lá Anderson deliberação plenária que aprova o projeto de resolução que trata o plano de ação e orçamento dos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados do distrito federal referente ao exercício 2017 o conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil o cal BR no exercício das competências e prerrogativas que tratam o artigo 28 da lei 2378 31 de dezembro de 2010 os artigos 2, 3 e 9 e 9 do regimento geral aprovado pela resolução cal BR 33 de 6 de setembro de 2012 considerando que compreende o cal BR aprovar o plano de ação e orçamento do cal BR homologar os dos causos UF e as reformulações daqueles daquele e destes considerando que compete ao plenário do cal BR apreciar e deliberar sobre o plano de ação e orçamento do cal considerando as diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento 17 considerando a deliberação 6116 CPF e cal BR a qual propõe ao plenário do cal BR a homologação do plano de ação e orçamento 2017 os cal F deliberou 1 aprovar o projeto de resolução em anexo que trata sobre os planos está difícil de que trata sobre os planos de ação e orçamento dos conselhos de arquitetura urbanística dos estados e distrito federal referente aos exercícios de 2017 Brasília 15 de dezembro de 2016 Arouio Pinheiro Vila de Queiroz presidente do cal BR é isso senhor presidente obrigado Anderson então em discussão alguma observação ou dúvida remanescente colega Heitor bom presidente eu sei que o tempo urge percebo a sua preocupação com o tempo mas assim eu vou fazer um comentário que eu acho importante acho importante mesmo porque assim eu tenho expectativa de desenvolver um tipo de trabalho na CPF e até agora a expectativa não se concretizou dizer aos colegas conselheiros federais e aos presidentes que a gente não conseguiu ainda aprofundar a discussão desse planejamento a partir da qualidade dos números acho que os números estão perfeitos os números estão de acordo com as premissas mas o conteúdo e a expressão desses números eles ainda não puderam ser avaliados como eu gostaria que assim discutir e assim para o bem do conselho e está bastante claro nas premissas que a gente tem um planejamento estratégico e tem uma lei que define as funções do CAL e esse planejamento está dito que é em função desse planejamento estratégico eu só tive tempo de analisar essa última premissa que colocamos foi com relação a assistência técnica a ATIS e devo dizer aos colegas que eu fiquei de certa forma até frustrado com o resultado imagine presidente que de todos os conselhos só sete conselhos tem ações concretas de utilização desses recursos ligados a projetos na área de assistência técnica os demais que tem previsto para gastar esses recursos em seminários acreditem se quiser eu acho assim um despropósito muito grande a gente desperdiçar esses recursos quando eles poderiam ter uma destinação direta e melhor e mais coerente com o que está dito lá no nosso plano estratégico esse ponto é um ponto que respeita diretamente a sociedade e assim é muito distante o resultado de vindo de seminário a gente poderia ter esses recursos alocados diretamente de benefício da sociedade bom é assim é uma ideia uma ideia uma expectativa pessoal acho que isso dá trabalho fazer funcionar esses projetos ou através da iniciativa própria dos conselhos ou se associando a experiência já existente nos seus estados mas eu acredito assim eu sempre acreditei que as melhores o melhor caminho é o mais difícil o caminho mais fácil nunca é o melhor e por isso que eu estou trazendo esse comentário eu acho que o que foi apresentado está ok eu votei a favor da comissão eu vou votar a favor aqui agora eu trago isso só para poder ser um ponto de reflexão e talvez de alguma mudança de rumo que algum conselho enfim possa considerar nessa sua programação inicial através de uma possível reprogramação no próximo ano é isso obrigado obrigado então essa preocupação é nossa também nós tivemos uma reunião logo após o Habitat 3 que eu citei até hoje pela manhã uma reunião que participaram aos colegas o Wilson Roberto Montezuma enfim aqueles que eu descrevi hoje de manhã o colega Tito Jefferson Navolar e Guivaldo da Bahia onde nós comentamos isso que 2% pulverizado pelo Brasil inteiro é pouco são vários poucos 2% considerando o orçamento geral é um bom volume de recursos então nós tivemos uma conversa preliminar sobre a possibilidade de nós fazermos uma ação nacional naturalmente coordenada por cada caos estadual envolvendo assistência técnica residência técnica nas prefeituras para proporcionar um trabalho mais denso inclusive de formação e valorização da profissão um trabalho articulado no Brasil inteiro pelos presidentes estaduais adequando a cada a condição dos municípios dos estados e tudo e isso vem a calhar a partir das orientações das sugestões de diretrizes no hábitat e um evento um fórum nacional de prefeitos que vai acontecer em meados do primeiro semestre aqui em Brasília que veio para o Cal Brasil pela mão do Cal São Paulo que recebeu a proposta lá entendeu que aquilo era um assunto nacional mandou para cá e nós estamos pensando a decisão coletiva de levar formular um projeto nacional envolvendo assistência técnica residência técnica e levar principalmente para as prefeituras mais pobres que não tem arquiteto nenhum lembrando essa questão do dinheiro que se perde todo ano que volta para o orçamento da União na Caixa no Ministério das Cidades que é na ordem de 80% 80% retorna para a União então quem sabe nós poderemos fazer um trabalho articulado como outros que nós já fizemos aqui e se todos concordarmos provavelmente na reunião de fevereiro ampliada de fevereiro aí poderíamos preparar esse projeto e levar para o Fórum de Prefeitos e quem sabe os prefeitos assumem esse protagonismo que eles estão exigindo ter na nova agenda urbana mas com assistência técnica com a presença de técnicos assessorando e viabilizando eles receberem recursos que estão aí sendo todo ano retornados ao orçamento da União então foi vem a calhar apesar da pressa que nós estamos tendo aqui é um assunto que vem a calhar e que quem sabe podemos fazer uma ação nacional nessa direção nessa direção colega Napoleão nós até já discutimos esse assunto eu sei que ele tem uma opinião um pouquinho divergente mas enriqueça aí a nossa discussão por favor Napoleão eu gostaria que se colocasse na próxima pauta da plenária ampliada e até lá a gente pode discutir isso nas instâncias nas comissões no conselho diretor nos estados para se formular uma proposta em que essa essa temática ela tem um alcance realmente que efetive a presença que eu creio que o mais interessante para o conselho nessa história toda do ponto de vista institucional é a presença do arquiteto cumprindo uma função social evidente e reconhecida de modo articulado na medida que o arquiteto vai até lá a profissão se torna reconhecida então essa é uma estratégia necessária a afirmação da profissão também então eu proponho que se inclua isso na próxima pauta da próxima plenária ampliada e até lá a gente pode ir formulando uma proposta uma síntese que é essa ação conjunta em fevereiro que está previsto também pessoal vamos em frente vamos no ponto de pauta só queria agradecer as palavras que o presidente Haroldo falou que essa ação nacional acho que é bastante interessante só para dizer que pela conversa que já tive com o prefeito de Terezina até com o representante do governo do estado com certeza qualquer órgão municipal estadual na hora que o CAU-BR ou os CAU-ESTADUAL apresentarem isso com certeza as entidades vão querer estar participando junto com o CAU-BR ou CAU-ESTADUAL só isso mesmo isso acompanhado de tutoria naturalmente para os recém-formados essa coisa toda é um trabalho que pode ser muito interessante e capitaneado por cada CAU-ESTADUAL colegas então voltando no assunto podemos entrar em regime de votação então vamos lá os que aprovam digitam um os que não aprovam dois os que se abstêm três em regime de votação por gentileza digitem seus votos Mato Grosso do Sul Pernambuco São Paulo Maranhão concluída a votação aprovado também pela unanimidade dos presentes nós temos dois assuntos que são muito rápidos aqui mas que interessam especificamente ao colega presidente do Maranhão e aos conselheiros daquele estado eu devolvo já a palavra para o colega Anderson para que a gente agilize e pode ser? vamos lá o item 6.3 aliás 2 projeto de liberação plenária que homologa a prestação de contas do Cal Maranhão referente a 2015 e o projeto de liberação plenária sobre a resolução que aprova a primeira reprogramação do plano de ação e orçamento de 2016 do Cal Maranhão é algo que está bem pacificado eu acho que não tem muita discussão peço que faça a informação rapidamente para o plenário depois se o colega Hermes quiser se manifestar naturalmente está à disposição aqui os microfones vamos lá tá ok antes de iniciar só um comentário com relação à programação 2017 todos nós sabemos que não será um ano fácil todos nós sabemos que a situação pela qual o país atravessa é uma situação que requer muita atenção se a gente pode dar um conselho à execução do orçamento no ano 2017 é que faça um acompanhamento mais estreito ainda do acompanhamento que os senhores estão acostumados a fazer com relação à execução dos orçamentos tanto com relação às receitas mas muito fortemente com relação à execução das despesas dos orçamentos previstos que nós acabamos de aprovar acho que é preciso um olhar um pouco mais de perto do que a gente vem acostumando a fazer nesses cinco anos de conselho para que a gente não perca a mão na execução do orçamento tá ok bom passamos então agora ao processo de prestação de contas do Cal Moranho em 2015 eu vou fazer um comentário só vou fazer uma introdução com relação ao primeiro slide depois eu vou chamar o nosso auditor interno no Helder que continue com a votação desculpa que continue com a apresentação desse processo de prestação de contas de 2015 bem só para recuperar um pouco pode encher o slide por favor só para recuperar um pouco o processo isso são as contas de 2015 né do Cal Maranhão né que houve então a apreciação por esse plenário em diversas situações pela CPFI e pelo plenário partimos então da omissão do dever de prestar contas pelo Cal Maranhão só recuperando a informação para os senhores depois tivemos a deliberação as deliberações da comissão e da plenária com relação à irregularidade não por conta de irregularidade das contas mas por conta da omissão do dever de prestar contas assim como preconiza a lei e o normativo também do Cal BR a partir daí então houve um envio do relatório de gestão ao TCU pelo Cal Maranhão fazendo o cumprimento do prazo mas obviamente sem aprovação do Cal BR envio a instalação da comissão de inquérito de acordo com a resolução 101 que é um ato decorrente da omissão do dever de prestar contas um ato decorrente e automático a partir disso depois o recebimento dessa prestação de contas pela casa o relatório da comissão de inquérito a partir da análise dessas contas que foram recebidas a deliberação da comissão e da plenária com relação à auditoria circunstanciada que foi realizada o relatório dessa auditoria a deliberação as deliberações da comissão e do plenário pela reabertura do exercício contábil para sua regularização que originou aquelas três ações do plano de recuperação do Cal Maranhão a qual nós discutimos na plenária de outubro se eu não me engano presidente e a partir daí então que era a reabertura do exercício 2015 para que fizesse o fechamento correto a reprogramação do exercício 2016 para que trouxesse as contas de 2016 a patamares execuíveis e não prejudicasse o fechamento desse exercício de 2016 e também um apoio ao Cal Maranhão na realização do orçamento 2017 que é esse orçamento que acabamos de aprovar agora então essa deliberação deu origem a essas três coisas e esta apresentação trata de uma delas que é a prestação de contas de 2015 a reabertura das contas de 2015 e o acerto dessas contas e a nova apresentação dessas contas ao CalBR que é o que estaremos tratando nessa apresentação com o cumprimento do Cal Maranhão com a nova deliberação da comissão que assim foi feita por favor Helder dê continuidade a essa apresentação boa tarde a todos Helder Batista sou chefe da auditoria do CalBR vamos colocar aí pode pode passar então aqui nós rapidamente só de forma sucinta vamos colocar alguns aspectos destacando alguns pontos que foram que foram sujeitos a a reanálise e reabertura do exercício do Cal Maranhão de 2015 então nós tivemos a auditoria circunstanciada onde levantou esses pontos tivemos a reabertura contábil do exercício e as situações que a gente vai tratar agora só fazer uma rápida demonstração pré e pós os ajustes feitos então aqui pré ajustes nós tínhamos uma reformulação orçamentária feita pelo Cal Maranhão sem homologação de 943 mil para 981 mil então ele fez sem homologação e infringência da resolução 101 pós ajuste então foi necessário ser refeita uma reformulação orçamentária em que pese tenha sido não homologada pelo CalBR mas houve a necessidade para a cobertura de algumas despesas realizadas para fins de adequação à questão contábil ou seja para toda a despesa que se tivesse cobrido teria que ter uma previsão orçamentária para que ela pudesse ser empenhada então isso foi um ajuste excepcional necessário para a regularização das contas de 2015 do Maranhão outro fator temos aqui em relação ao orçamento temos a previsão de utilização de superávit financeiro que foi justamente o objeto da reformulação orçamentária de 38.130 passou pós ajustes ajustes necessários houve então esse aumento de 38.000 para 114.000 em função justamente dessa extrapolação de despesas realizadas no exercício pode passar em relação a execução orçamentária pré ajuste nós tínhamos registro de despesas de 2015 em 2016 ou seja fora do regime de competência no montante de 76.000 então essa infringência a legislação que é a 43.20 e as normas contábeis a questão do regime de competência da despesa pós ajuste então foram adequados esses registros ou seja aqueles registros aquelas despesas que estavam registradas em 2016 inadequadamente foram voltaram para 2015 ao mesmo tempo em que regularizou a questão de 2016 e desta forma também não influenciando negativamente na execução de 2016 questão das despesas de pessoal em cargos pré ajuste antes da regularização tinha uma questão que representou 70% da receita ou seja 15% acima dos 55% previsto nas diretrizes e depois com os ajustes como tiveram despesas de pessoal que não tinham sido lançadas em 2015 passou para 75% ou seja 20% acima do limite pré ajustes tivemos a questão antes apresentavam um déficit orçamentário do montante de 115 mil passando o déficit orçamentário a 191 mil porém em que pese aumentando o déficit orçamentário estaria aí sim demonstrando o real resultado orçamentário do exercício questão aí foi de regularização em relação às normas contábeis em relação à situação patrimonial antes nós tínhamos um déficit patrimonial do exercício de 194 mil que logicamente isso tem a maioria do reflexo em relação ao déficit orçamentário passou de 194 mil passou a ser um déficit patrimonial de 270 mil reais e também a questão financeira ou seja o superávit financeiro aquilo que vamos dizer assim é o excedente de caixa em relação às despesas a pagar ao final do exercício então o que nós tínhamos ali um superávit financeiro de 348 mil que tinha caído para 177 mil essa diferença representou uma exaustão relevante das reservas financeiras ele passou a ter de 348 mil caiu para 100 mil em vez de 177 se observarmos o critério conservador ou seja não considerar créditos de liquidação duvidosa vamos dizer assim que seriam créditos junto a inadimplentes registrados no ativo nós teríamos apenas um superávit que cairia para 36 mil reais isso ao final do exercício de 2015 em relação ao planejamento nós temos a situação que houve a omissão tanto na prestação de contas como no relatório de gestão enviado ao TCU houve a omissão pelo Cal Maranhão na questão de demonstração da execução do plano de ação de 2015 então em função disso houve a impossibilidade de emissão de parecer da área de planejamento do CalBR em função ou seja em função da falta de apresentação da reprogramação orçamentária aquela que nós tínhamos visto anteriormente e os ajustes orçamentários após o encerramento do exercício ajustes estes necessários para uma regularização então isso logicamente esses dois fatores impossibilitam logicamente um parecer de planejamento que pelo próprio nome já se diz é uma coisa prévia então tiveram que ser feitos ajustes posteriores ao encerramento do exercício impossibilitando então esse parecer em relação aos pareceres e deliberações das instâncias necessárias nós temos então aqui são as conclusões sobre as contas do Calmarão de 2015 pós ajustes temos a assessoria contábil do KBR que analisa basicamente as demonstrações contábeis então falando que reúne condições de aprovação a auditoria externa que tinha sido feita antes dessa detecção e dessa auditoria circunstanciada ou seja pré-ajustes que eu coloquei ali então na opinião da auditoria externa as demonstrações contadas com a Maranhão representavam adequadamente a posição patrimonial com ressalvas porém os ajustes realizados não prejudicaram o posicionamento da auditoria externa então essa necessidade de ajustes segundo a minha análise análise da auditoria interna do CalBR elas não foram suficientes para que tivesse que ser feita uma nova auditoria independente de uma nova auditoria externa para que tivéssemos segurança nessa questão das contas do Maranhão em relação à comissão de orçamento e contas do Cal Maranhão na instância deliberativa a nível estadual foi pela aprovação das contas seguido pela sua presidência de referendo do seu plenário pela aprovação das contas e essa auditoria interna do CalBR então passou a opinar diferentemente do anterior que era um posicionamento de sobrestamento das contas em função dessas irregularidades então agora passou a opinar pela regularidade com ressalva e a conclusão então tivemos a conclusão da CPFI tomando em conta fazendo apreciação de todas essas instâncias dessas deliberações do resultado e do parecer da auditoria interna então sobre as contas pós-ajustes a pressão de contas do Calmarão referente de 2015 então segundo a conclusão da CPFI pode reunir condições de ser julgadas regulares com ressalva com determinações e recomendações constantes da deliberação que será lida para os senhores obrigada obrigada é, mas uma vez só mesmo só que ele não fica olha o cara está ali agora sim bem, colegas essa foi a apresentação do processo da apreciação de contas do Calmaranhão eu queria que colocasse na tela a deliberação que encaminha a apreciação das contas do Calmaranhão da liberação da liberação da liberação A CIDADE NO BRASIL 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 Após todo o processo de análise das contas 2015 que foram sobreestradas, enfim, de todo aquele fluxo que foi mostrado aqui, as explicações do Helder A Comissão entendeu por aprovar e homologar as contas 2015 do Calmo Aranhão após os ajustes feitos com o apoio aqui do CalBR e também deixar claro as ressalvas e as recomendações que esse plenário terá que fazer ao Calmo Aranhão a partir do exercício 2016 Eu quero dizer aos senhores que a decisão acertada do CalBR em buscar um plano de recuperação do Calmo Aranhão propiciou essa ajuda propiciou, por relatos dos funcionários que lá estiveram uma excelente receptividade pelo Calmo Aranhão dessa ajuda um empenho do Calmo Aranhão em se recuperar um compromisso dos conselheiros e dos funcionários daquela casa em acertar a execução do seu orçamento E aí a gente traz essa deliberação plenária no sentido de homologar com ressalva as contas do Calmo Aranhão fundamentalmente, não por estarem erradas mas fundamentalmente por terem se omitido do dever de prestar conta lá no início do processo Essa é a nossa recomendação, senhor presidente Obrigado, colega Anderson Então, em discussão Eu creio que o colega Hermes Não? Porque a Laís tinha me dito que talvez se quisesse se manifestar de início mas se não, o colega Wellington Falou? Falou? Essa é uma informação que é porque eu não entendo direito a questão de contabilidade O problema foi apenas de escrituração Ele botou uma despesa em 2016 que tinha que ser agora mas infringiu alguma norma que foi relacionada com gasto de pessoal parece que foi 75% em 2015 Eu queria saber qual é a regularidade, na verdade Essa questão de infringir em termos de gasto com pessoal além do que está em norma isso não compete a gente ou compete só a questão de estar realmente isso em escrituração correta apesar dos números não estão adequados as normas que o dirigente teria que atentar a isso Só essa... Vou tentar esclarecer aqui na medida do que eu entendi do seu questionamento colega Wellington O primeiro erro, por assim dizer, do Cal Moranhão foi se omitido o dever de prestar contas A omissão do dever de prestar contas pela norma legal e também pelas normas do CalBR elas têm um efeito imediato de declarar as contas irregulares até que se tomem as contas A omissão do dever tem um efeito imediato de declarar as contas irregulares um efeito subsequente de buscar as contas daqueles estados a partir de uma comissão de inquérito certo? E a partir do relatório da comissão de inquérito que se consegue as contas e se avalia as contas Nem sempre quando se omite de prestar contas as contas estão irregulares Ocorre que no processo de verificação das contas do Cal Moranhão como já foi exposto aqui algumas vezes dentro de toda a análise que tem sido feita na CPFI e também pelo nosso órgão de controle interno houveram foi detectada algumas operações contábeis que deveriam ter sido feitas de outra forma O exercício, por exemplo, uma delas o exercício, por exemplo, de 2015 no final de 2015 as contas que nós estamos aprovando parte das despesas que deveriam ser contabilizadas naquele exercício foi contabilizado no início do exercício de 2016 Esse erro contábil, ele só consegue ser resolvido a partir de um processo chamado reabertura das contas E algumas outras operações com relação à reformulação orçamentária das contas do Cal Moranhão foram feitas sem a devida homologação pelo plenário aí com infligência às normas do nosso conselho como exatamente o que a gente vem fazendo todo o início de ano quando a gente homologa as contas de lá Então, por conta de todo esse processo que se verificou a partir da comissão de inquérito e também das visitas do conselheiro eleitor enfim, dos colegas ao Cal Moranhão nós fizemos uma proposta ao plenário de elaboração desse plano de recuperação E esse plano de recuperação visava exatamente a essa situação ou seja, acertar, ajudar o Cal Moranhão tecnicamente a acertar as suas contas de 2015 ajudar o Cal Moranhão a fazer uma reformulação em 2016, porque nós também verificamos não as contas de 2016, que vamos verificar o ano que vem mas sim a execução do orçamento até aquele mês e aí percebemos que o orçamento estava com problema na sua execução então precisaria fazer uma reformulação para trazer para a realidade da execução do seu orçamento e no bojo apoiar o Cal Moranhão na elaboração de 2017 para que essas coisas efetivamente não pudessem acontecer todos esses erros, eles são sanáveis a partir das medidas que são necessárias a serem tomadas e o Cal Moranhão se pré-dispôs a fazê-los e a partir da análise somente depois, a partir da análise do envio das irregularidades já sanadas a CPFI e analisada pela auditoria interna é que nós podemos então fazer uma análise correta das contas do Cal Moranhão o qual nós estamos trazendo aqui pela regularidade com ressalvas ressalvas exatamente pelo fato de ter sido omitido e por ter efetivado as operações que foram detectadas irregulares e sanadas posteriormente a partir da comissão de inquérito não, o que eu quero saber é o seguinte primeiro porque nós vamos é sobre 2015 vamos sobre 2015 é regular você utilizar 75% de folha de pagamento gastar com folha de pagamento acho que foi apresentado isso ou não foi gasto 75% em 2015 em folha de pagamento é regular utilizar como é parte patrimonial em outras despesas sem ser com investimento é regular isso isso é ressalva porque foi apresentado que teve uma diminuição patrimonial foi gasto em que? em outras situações o que foi? foi gasto com pessoal eu quero saber se é isso é regular ou isso é uma ressalva ou isso é irregular ou o CAO considera isso uma ressalva? é objeto de ressalva pelo conselho veja as normas de aplicação dos recursos com pessoal nós adotamos aqui no CAO a recomendação de até 55% existe a interpretação legal que os conselhos não estão obrigados a fazê-lo mas nós temos uma norma interna que estabelece em fazê-lo como a prestação de contas do Cal Maranhão diz respeito ao Cal Maranhão a aprovação das contas do Cal Maranhão diz respeito ao Cal Maranhão e ele por assim precisa encaminhá-las ao Tribunal de Contas da União e a gente simplesmente homologa essas contas nós não podemos homologar umas contas que vêm em desacordo efetivamente como regular as nossas normas então nós temos que ponderar dentro do processo de homologação dessas contas quais foram as falhas ocorridas e as recomendações para que não aconteça do mesmo modo que os Tribunais de Contas fazem quando fazem análise das contas só que o Tribunal de Contas tem o poder de multá-los a organização pública que não cumpre com seus regimentos nós não então essas contas serão ainda analisadas pelo Tribunal de Contas e a recomendação que está nessa deliberação é que ele substitua o Cal Maranhão substitua o processo de prestação de contas que ele encaminhou à época ao TCU por esse processo de prestação de contas com essas recomendações estabelecidas pelo CalBR a partir daí aquela casa é quem fará análise das contas do Cal Maranhão se assim julgar necessário e fará as observações que achar adequado para com a gestão do Cal Maranhão vamos lá colega Hermes Alô boa noite boa noite inicialmente eu queria agradecer eu disse que não ia falar acabei pedindo a voz eu queria agradecer o CalBR a comissão de finanças que disponibilizou a Filomena e o Helder que deu o nosso suporte necessário para poder fazer essa regularização e eu pedi a fala até para esclarecer o questionamento do Helder porque tem coisa que está na prestação de conta que visualmente você não vai reconhecer nunca o que aconteceu em 2015 nós chamamos os concursados e nós tínhamos dois funcionários que estavam lá dentro da fundação do Cal Maranhão dois funcionários com altos salários e esses dois funcionários eles foram demitidos exatamente em 2015 por isso que no dia da apresentação do colega Anderson que houve aquele pico eu me lembro que ele montou um gráfico e esse gráfico ele aparece justamente da parte que ele sobe é quando o primeiro é demitido e depois ele dá um pico altíssimo em janeiro de 2016 certo o que acontece em janeiro de 2016 foi quando saiu a segunda funcionária e o que que o meu gerente fez assim ingenuidade desconhecimento eu não sei o que aconteceu o que ele fez ele pegou todo o débito de 15 dezembro de 2015 e jogou para janeiro para que para diminuir o que ele já tinha como despesa em 2015 errou eu sei que ele errou todos nós sabemos que ele errou mas é como o Anderson falou foi erro operacional ninguém pagou nada mais ninguém fez nada do que podia fazer e essa funcionária que saiu além do prejuízo financeiro eu tive o prejuízo humano porque ela que fazia todo esse procedimento ela que tinha todo o saber ela que sabia fazer tudo e ensinou o outro a saber fazer então eu tive o problema funcional e operacional agora o que eu registro aqui da minha mágoa é porque eu acho que a coisa não podia ter chegado onde chegou porque eu desconhecia o que o problema estava sendo gerado pelo funcionário querendo me poupar e eu acho que quando começou a aparecer o problema cabia fazer o que nós fizemos nós realmente fomos atrás do prejuízo não financeiro nós fomos atrás do prejuízo operacional eu gostei muito desse termo que o colega se usou porque na verdade o nome do erro é operacional e a Filomena passou lá uma semana agora o que nós fizemos nós reprogramamos todo o 2016 e a notícia que a gente teve agora na nossa última plenária é que nós vamos ter um saldo nós já temos um saldo programado para 2016 então a gente já vai começar 2017 já com as contas estabelecidas e nesse meio termo também um outro fato ajudou é que nós tínhamos chamado duas em 2015 além das duas demissões eu chamei duas fiscais concursadas e coincidiu também dela sair dela pedir demissão pelo simples fato que a gente obrigou nós obrigamos ela a fazer a itinerância e na itinerância existia a obrigatoriedade dela dirigir o veículo que é nosso e ela fez uma manifestação por escrito que ela não iria dirigir porque ela não era motorista ela era fiscal e aí o jurídico determinou que fazia parte do cargo dela e que ela tinha que dirigir tinha que cumprir a função dela então nós tivemos na verdade além das duas demissões que foram impostas por nós tiramos os dois funcionários por conta de folha por conta de despesa essa fiscal também pediu para sair então a gente começou já já vai começar 2016 com cinco funcionários então praticamente o problema foi zerado e sanado então colega não existe nenhum erro assim você pode com tranquilidade é questão só de jogar os números então o que foi a reprogramação que foi essa prestação de conta porque o que foi lançado em janeiro de 2016 retornou para 2015 então em vez de mascarar uma despesa a despesa agora ela é a verdadeira foi só isso que aconteceu nós trouxemos para 2015 quando nós trouxemos para 2015 nós tivemos que fazer toda a reprogramação em 2016 obrigado bem colegas não temos mais inscritos então pergunto podemos passar a votação então vamos lá por favor coloque o painel de votação um momento só pessoal a tabela um momento só que foi um momento só que foi e aí ae 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 Pronto. Então, em regime de votação, os que aprovam digitam um, os que não aprovam dois, abstenção três. Por gentileza, digitem seus votos. Nós não estamos sabendo quais são os estados que votaram ali. Só um instante, só para vocês, para cada votante, cada conselheiro poder confirmar seu voto. O que é que faça? Quer que vote de novo? Então, colegas, conselheiros, desculpem, vamos votar novamente, porque não foi possível que cada um conferisse o seu voto. Apesar de que só teve uma abstenção. Ah, vocês têm aí, não é? Então, não precisa. Só teve uma abstenção do colega do Pará, então, aprovado com 22 votos. Fica o registro, então, que a abstenção foi do Pará. Está bem, os demais que votaram, votaram um. O último item da pauta de hoje. Nós acertamos aqui que o item 6 pontos... Cadê o... A apresentação das diretrizes para alteração do Regimento Geral do Cal Brasil será apresentado como primeiro ponto de pauta amanhã. Então, o último ponto de pauta aqui da ordem do dia. Projeto de Deliberação Plenária sobre a resolução que aprova a primeira reprogramação do Plano de Ação e Orçamento de 2016, também do Cal Maranhão. Passa a palavra para o colega Anderson, pedindo aí a agilidade possível para o Anderson. Está ok. Coloca na tela lá, por favor. Rapidinho. Não é rápido. Aqui você vai ver, não está passando. Vou até fazer um pedido que eu vou... Vamos lá. Então, apresentação sobre a reprogramação do Cal Maranhão, que faz parte também do plano de recuperação que nós aprovamos na plenária de outubro. Passa para frente, por favor. Vamos embora. Pulo o sumário. Reprogramação, então. Bom, aí é só para um status. Temos, então, 24 conselhos estaduais já com as reprogramações feitas. O Cal Maranhão, com a reprogramação submetida para aprovação nesta plenária. O Cal Acre, que não enviou o propósito de reprogramação para o exercício de 2016. E o Rio de Janeiro, que manteve as metas da programação na sua proposta de reprogramação. Vamos para frente. As premissas já são conhecidas de todos, mas aí é atendimento determinado pela liberação 55 da CPFI, que é aprovada na reunião de outubro de 2016, que reflete as medidas de gestão de saneamento financeiro operacional do Cal Maranhão. A revisão, então, adequada do plano e dos projetos e atividades, frente às metas previstas. A adequação na destinação dos recursos estratégicos, face às alterações, exclusão ou criação de novos projetos e atividades. E incorporação da redução de receita de arrecadação na forma reestimada para o exercício de 2016. E revisão das demais receitas que compõem esse cenário de recursos. O mapa estratégico, então, do Cal Maranhão foi esse. Por favor, passa. Nós estamos lá com aqueles objetivos estratégicos que já conheciam de todos. Vamos aí tornar a fiscalização com investimento de 50,1% do seu orçamento, nesta reprogramação em 2016. Asegurar a eficácia do atendimento 12,2%. Asegurar a eficácia, no caso da comunicação, de dois pontos percentuais. Patrocínios, sem destinação de patrocínios. Foram retirados todas as destinações de patrocínios do exercício de 2016. Passando, então, os objetivos estratégicos locais têm alocação de 39,2%. Volta. Desenvolver as competências dos dirigentes também sem destinação de recursos. Aplicações de pessoal 62%, que é o acerto com relação à nossa abertura do encaminhamento. e a reserva de contingência sem destinação de recursos para finalização em 2016. Vamos lá. Resumo da proposta de reprogramação, então. O plano de ação do Cal Maranhão contempla sete iniciativas estratégicas, no montante de R$ 920 mil de orçamento para 2016, um projeto e seis atividades. A variação frente à programação atual são redução de quatro projetos com relação às já aprovadas. Vamos lá. Redução também de 98 mil, na ordem de R$ 98 mil, ou 10% da sua programação atual, de R$ 1 milhão. O comparativo, então, das fontes de recursos para esta reprogramação. A variação de 0,4% com relação ao fundo de apoio, das aplicações financeiras, menos 15,3%, de RRT, menos 30%, taxas e multos, a variação 31,8%, anuidade de pessoa jurídica de menos 10,2%, anuidade de pessoa física, então, crescimento de variação de 5,4%. É isso, senhor presidente. Eu disse que você errava. Discussão? Alguma observação dos colegas ou dúvida a ser saneada? Não? Podemos passar a leitura da deliberação? Então, por favor, pode colocar na tela. Bom, homologa a primeira representação, reprogramação, desculpa, do plano de ação e orçamento do Cal Maranhão para o exercício 2016. O Plenário de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício de suas competências e prerrogativas de que trata a seção 1 do artigo 9 do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 15 de dezembro de 2016, após análise do assunto epígrafe, considerando que compete ao Plenário do CalBR estabelecer diretrizes orçamentárias e contábeis para a reformulação do orçamento dos CalF, considerando que compete ao Plenário do CalBR aprovar o plano de ação e orçamento do CalBR e homologar os do CalF e as reformulações daquele e destes, considerando o documento das diretrizes para a elaboração e reprogramação do plano de ação do Cal, do exercício 2016, e considerando a deliberação nº 6216, a CPFI, o qual propõe ao Plenário do CalBR a homologação da reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal Maranhão, deliberou aprovar o projeto de resolução que homologa da primeira reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal Maranhão, exercício 2016, em anexo Brasília, 15 de dezembro de 2016, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, presidente do CalBR. Em discussão, alguma dúvida, esclarecimento, você é prestado? Se não, peço que coloque o painel de votação. Obrigado. Opa, passou do ponto. Então, como de costume, é em regime de votação. Ah, começou agora. Wellington. Luiz Afonso. Espera um pouquinho. Só está. Não, que tem mais um assunto aqui, que eu acho que é do nosso interesse, que é rapidinho, logo em seguida. Nós encerramos a ordem do dia, mas tem um assunto aqui. Então, concluída a votação. Rio de Janeiro, Maranhão, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, instituições de ensino, concluída a votação. Aprovado, então, pela unanimidade dos votos presentes. Muito obrigado. Alguma consideração a mais? Não, senhor presidente, só de praxe, agradecer muito à equipe técnica do CalBR, a Filomeno, o Renato, o Hélder e todo o seu aparato de colegas colaboradores do CalBR, pelo trabalho realizado até agora, fundamentalmente, nesse processo de ajuda ao Calmaranhão. E é isso, e, obviamente, a confiança dos senhores. Perfeito. Assino embaixo e levo também os cumprimentos aos funcionários e conselheiros do Calmaranhão, que se aplicaram também nesses ajustes todos. E vamos lá, vamos em frente. Colegas, eu pedi que ficasse ainda mais um pouquinho, porque nós já comentamos aqui anteriormente, da preocupação que todos nós temos, e todas as nossas conversas regulares com as dificuldades que tem permeado o exercício profissional da arquitetura e urbanismo no Brasil. São alguns, muitos meses de crise, de economia decadente e uma previsão de continuidade. Então, eu vou falar isso um pouco aqui, rápido, vocês me perdoem, se precisar eu esclareço, eu desço algum detalhe eventualmente necessário. Então, nós temos lutado para criar melhores condições de trabalho para os arquitetos. Vocês lembram que nós assinamos um convênio com o Banco do Brasil, viabilizando o financiamento de projetos, particularmente para escritórios pequenos, e prosseguem as discussões para abrir as outras duas linhas de crédito específicas para os arquitetos, para construção de obras próprias, ou para organização de escritórios, enfim, vimos lutando. Tivemos algumas reuniões, foi uma discussão bastante longa, capitaneada pelos colegas de São Paulo, pela ouvidoria, depois chegou aqui ao gabinete do Cal Brasil, tivemos reuniões com a presença do colega Hugo Segucci, do colega Sanderland, com vistas a buscar redução de custo para softwares, especialmente o BIM. Quem estava no plenário hoje viu a manifestação do deputado Júlio Lopes, que insiste, ele vai nessa direção, de incluir o sistema BIM como obrigatório para as obras públicas, como aconteceu em alguns países, particularmente, ele cita muito a Inglaterra, e nós temos acompanhado isso em função do nosso convênio com o Riba. Então, precisamos nos antecipar e buscar facilitar o acesso dos colegas arquitetos a softwares legalizados, com assistência técnica adequada, por parte do fabricante, para que nós possamos nos colocar em condição, nos anteciparmos a condição de cumprir essa evolução, essa mudança na legislação nacional, e nos colocarmos em pé de igualdade com colegas da Argentina, dos países aqui do Mercosul, e sabemos, toda reunião vem essas informações sobre o Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios Exteriores, tratando dessas discussões sobre trânsito de serviços com a comunidade europeia, etc. Então, nós buscamos, em síntese, buscamos sete ou oito fabricantes do software BIM, nesse sistema BIM, pretendendo que eles buscassem reduzir o valor do software para os arquitetos brasileiros, para um dos motivos da pirataria, justamente o alto custo desses softwares no Brasil, e vice-versa, ficam caros porque vendem pouco, enfim, é um círculo vicioso que precisa ser rompido. Então, buscamos todas essas empresas, conversamos mais especificamente com duas, duas demonstraram mais interesses, e com a contrapartida, quer dizer, de nós procurarmos divulgar, com o apoio das entidades, procurarmos promover cursos de atualização, de conhecimento, enfim, para elevar o padrão de qualidade dos projetos, da condição de projetar dos escritórios de arquitetura brasileiros, em todas essas linhas. Então, nós estamos com a negociação muito adiantada com duas empresas, a Graphsoft, cujo diretor está aqui presente, o colega nosso, Miguel, arquiteto também, por favor, Miguel, venha aqui à mesa para conversarmos aqui um pouco com os nossos colegas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e a Autodesk, fabricante de outros softwares, também a negociação está bastante adiantada em alguns dias. Bom, muito obrigado pela paciência. E a Autodesk, tem uma terceira que já manifestou interesse, quer avançar também, mas essas duas são as que estão mais avançadas, e a Graphsoft foi a primeira a se determinar e trazer propostas, e discutiu, foram discussões muito longas, levaram muitos meses, e chegamos, vamos dizer, vou passar a palavra aqui para o Miguel, para ele conversar com os colegas, chegamos à possibilidade de redução de custo dos softwares para os arquitetos recém-formados, até cinco anos, de 55% sobre o valor de mercado, o valor utilizado, praticado pela Graphsoft, e 35% para os arquitetos a partir de cinco anos de formados. Então, é uma redução de custo substancial, no caso da Autodesk, também está gerando em torno de 40%, a média, são reduções substanciais para os arquitetos, e acho que compensa que nós nos dediquemos, principalmente os caos estaduais, a divulgar isso e promover, junto com as entidades, cursos de formação, explicar a importância de ter o software legalizado, principalmente para ter uma assistência técnica adequada, o trabalho ser mais expedito, mais rápido, enfim, sempre com as atualizações necessárias, sempre no plano melhor possível para a prática da arquitetura, do projeto de arquitetura no Brasil, não é isso, Miguel? E o Miguel, como eu falei, colega nosso, arquiteto também, desde o início foi muito receptivo e tudo, e eu fico satisfeito de nós hoje estarmos em condição de assinarmos esse convênio para que imediatamente já coloquemos na rua essa nova possibilidade, essa vantagem para os arquitetos brasileiros. Gerenciar a profissão não significa apenas tentar, vamos dizer, fazer mágicas, quer dizer, é trabalhar em função da qualificação da produção do projeto arquitetônico e da construção no Brasil, e acho que essa é uma boa ação. Eu vou passar a palavra aqui para o Miguel, para ele conversar um pouco conosco, ele já teve em uma plenária, alguns meses atrás, aqui do Cal Brasil, uma plenária ordinária, se não me falha a memória, e agora apresento também aos presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e aqui do Distrito Federal. Miguel, por favor. Obrigado. Bem, boa tarde. Eu vou tentar ser breve, mas eu queria aproveitar dois ou três minutos para deixar umas palavras. Em primeiro lugar, parabéns, dia do arquiteto. Parabéns a vocês, parabéns a mim também, que sou arquiteto. Embora já não pratique, mas pratiquei durante muitos anos, usei esta ferramenta, vendo como, e por isso vendo com gosto, porque sei que é um bom produto. Desde que eu cheguei ao Brasil há cinco anos, me disseram que os preços praticados pelas empresas de software não são compatíveis com a realidade do mercado, principalmente para os pequenos escritórios. Os nossos números mostram que só um em cada cinco usuários pagam pelo software. E nós temos a plena consciência que os outros quatro são geralmente pequenos escritórios de arquitetura, arquitetos trabalham sozinho. E, portanto, isto é uma realidade. Não estou fazendo juízo de valores, é o que é. E nós temos que saber operar num mercado assim. O desafio que o CAO nos levantou vai de encontro àquilo que eu entendo ser a nossa atuação correta no Brasil. Nós produzimos um software para arquitetos só. Isto é o nosso negócio. Há 30 anos. A maior parte dos meus colegas que tomam decisões sobre o desenvolvimento de software são arquitetos também. O CAO dedica-se à profissão do arquiteto. E, portanto, há aqui um encontro de propósitos que é dignificar a profissão do arquiteto, a arquitetura, como algo que é uma arte pública, vamos assim falar, um bem comum da sociedade. Eu acredito profundamente que a utilização de softwares adequados faz com que o técnico seja melhor. Claro, também pode ser pior, também potencia o que é ruim. Mas ser mais produtivo, poder produzir mais em menos tempo, significa que ele se pode adequar melhor ao mercado. O desafio que nos foi colocado foi disponibilizar um software, uma versão do software que fosse indicada para estes arquitetos. É uma versão mais light, vamos assim chamar. Nós chamamos a ela de solo, porque é dedicada ao arquiteto que trabalha sozinho, dois, três arquitetos. Falta-lhe algumas funcionalidades que um arquiteto com este perfil não necessita. Por exemplo, Timorque. Mas é uma versão totalmente em brasileiro, português do Brasil, conteúdo, tradução, idioma, material de apoio. Portanto, é mesmo dirigida ao arquiteto brasileiro. Nós também entendemos que não vale a pena ter um software se não souber trabalhar com ele. O Brasil é um país vasto. Um dos problemas dos arquitetos é chegar à informação, ter formação. E por isso também desenvolvemos uma formação online, que são cerca de 70 videoaulas gravadas, que estão incluídas no produto. Ou seja, quem adquire este produto tem acesso a esta informação, esta formação que é produzida por nós, tem o nosso selo de qualidade, e garante que um arquiteto possa usufruir da ferramenta em pleno. De resto, o preço foi o preço. O Simón espremou-nos o que conseguiu, que foi bastante mais do que eu queria que ele conseguisse. Nós temos um preço que eu acredito que neste momento não existe mais lá de nenhum no mundo, de um produto que só existe em quatro países, diga-se de passagem, que já por si já é um produto descontado. E agora vamos ver, vamos ver o que acontece. Eu tenho esperanças que aconteça o que eu penso que não acontece. Ou seja, eu tenho, eu acredito que não é por causa do preço que as pessoas usam ou não usam o software. Espero estar errado. E portanto, espero agora com este preço que as pessoas comecem a usar mais o software. De qualquer maneira, muito obrigado. Ah, e já agora, eu queria fazer uma pequena correção, que é para não ficar... Pronto, ótimo. Ok, está bom. Obrigado. Obrigado. Eu havia anotado um número errado aqui. Na verdade, a redução é de 35%, é de 40% para os arquitetos até cinco anos de formato, e não 50%, 40%, e 35%, aí estava certo, não é isso? Para os arquitetos com mais de cinco anos. Acredito que é uma boa política, e acho que isso vai depender fundamentalmente dos caos estaduais. Quer dizer, foi uma negociação que nós procuramos fazer para o país inteiro, mas depende fundamentalmente dos presidentes dos caos estaduais, na promoção, na informação. Nós vamos também, naturalmente, contribuir com a divulgação e o trabalho de convencimento dos arquitetos, para mostrar que vale a pena, que, no fim das contas, é mais econômico para todos. A produção, como o Miguel falou, ele conhece bem o assunto, a produção mais escorreita, mais bem feita, perde-se menos tempo, e teve uma dúvida, busca assistência técnica, surge uma inovação, imediatamente ela vai ser incorporada, enfim, é sistema de assinatura agora. Então, acho que nós podemos, com isso, alavancar, somando a essas outras ações que nós estamos fazendo, o Banco do Brasil, essa coisa toda, vamos alavancando, dando melhores condições, apesar das dificuldades da economia, essa coisa toda. Eu abro a palavra aqui aos colegas, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, ou sugestão, o colega Roberto Simón. Som ali na ouvidoria, ele agora vai falar. Alô? Boa tarde a todos, presidentes, conselheiros, Miguel. Veja, apertado, eu poderia apertar um pouco mais, mas eu acho que nós conquistamos um grande passo hoje, presidente, que é tornar possível para os escritórios pequenos, muitas vezes um ou dois, ou individual mesmo, competir em nível de igualdade com os escritórios grandes, de grande volume, seja em concursos, etc., ou mesmo licitações, enfim, de forma legal, sem ter medo de ser fiscalizado, de se buscarem licenças ou buscarem notas fiscais, etc. Fico feliz que a empresa que tu dirige no Brasil abra o caminho, mas, na sequência, certamente, a Autodesk vai estar fazendo isso também, o presidente já tem, acho que certamente há uma escala de assinatura, e é bom que o Miguel também não tem nenhum problema, e acho que as empresas não devem ter nenhum problema que a outra faça os acordos que nós estamos fazendo. Abriríamos quantos forem necessários, e as empresas competirão pelo seu potencial, pelo seu indicativo de trabalho, pela sua forma de construção do software. particularmente, eu fiquei muito entusiasmado, quero parabenizar a tua empresa e agradecer, de fato, esse período, e a Luciana também, que nos acompanhou nessa jornada, de estarmos hoje vendo esse dia ocorrer. Obrigado. Obrigado, Simão. Alguma observação a mais? Colega Gilberto Beleza. Obrigado. Obrigado. O som ali em São Paulo. Cadê o rabaz do som? Presidente Aroudo, na realidade, rápidas palavras, simplesmente para dizer que eu acho que esse é um importante início de um processo, que o papel do CAL é fundamental, no sentido de levar aos profissionais a possibilidade de aprimorar o seu trabalho com custo menor. Nesse momento que o país enfrenta uma crise econômica grande e a gente vê a dificuldade com que os arquitetos estão tendo para desenvolver o seu trabalho, eu acho que a gente poder contribuir, minimizando esses custos, vem no encontro de muitas aspirações e de aspectos que nós somos frequentemente cobrados. Então, quero só salientar isso e chamar a atenção a uma outra questão. A conversa com o pessoal da GraftSoft iniciou-se lá em São Paulo, e nós estamos combinando hoje, no Dia do Arquiteto, com a assinatura desse protocolo, desse convênio. Eu quero chamar a atenção de que isso é o CAL, independente de quem tenha iniciado as tratativas, nós todos, o CALBR e todas as unidades da federação, somos um CAL só, independente de quem tenha feito. Sempre coloquei à disposição tudo isso. Eu acho que isso é o mais importante para nós, como uma estrutura federativa, do que qualquer outra coisa, conduzindo por quem quer que seja, essa é a importância de a gente combinar isso. Obrigado. Perfeito, beleza. Como eu disse antes, o assunto tinha iniciado em São Paulo e poderia ter sido resolvido em São Paulo. Mas o Gilberto Beleza, corretamente, na minha opinião, disse, não, vamos tratar isso nacionalmente, poderia ter sido até mais rápido se tivesse sido feito só lá. mas acho que chegamos a um bom resultado, com essa possibilidade de levar ao Brasil inteiro. E vejam, se formos somando essas coisas, esse financiamento pelo Banco do Brasil, a metade do preço para os registrados, os arquitetos em geral, na compra de revistas que levam informações técnicas, temos com a Projeto, a AU também já está querendo, está se apresentando para isso, e mais algumas outras facilidades para os arquitetos, agora o software, quer dizer, se somar essas economias e essas possibilidades que vão se abrindo aí, supera bastante o valor da anuidade, mais as RRTs, e assim nós vamos, vamos aí melhorando e justificando, além do trabalho que nós temos a obrigação de realizar, de fiscalização, de controle da profissão, também esse trabalho de gerenciamento, de suporte aos colegas arquitetos. O Napoleão se inscreveu, se eu não me engano. Napoleão, por favor. Duas questões. Uma a respeito do financiamento, cartão de crédito, possibilidade de financiamento, isso é importante para os arquitetos saberem, porque hoje essa questão do crédito é interessante. A outra, é uma sugestão que eu faço, presidente, aos conselhos estaduais, que poderiam adquirir uma licença dessa e fazer um sorteio entre os arquitetos que estejam em dia. É uma forma de promover, digamos assim, a manutenção, o pagamento das suas anuidades e suas taxas. Então, aqueles que estivessem em dia, poderiam concorrer a uma licença. Quer dizer, é uma promoção que um conselho pode fazer, de uma forma de promover essa atividade. Agora, eu acho muito importante divulgar a possibilidade da compra através de cartão de crédito, de financiamento, porque isso facilita muito a aquisição. A licença é uma licença de aluguel, 12 meses, paga à vista, portanto, paga no início. Nós temos a modalidade de compra por cartão de crédito que tem uma taxa de cerca de 5%. Ou seja, se o arquiteto quiser comprar por cartão de crédito, vai ter que suportar a taxa, mas nós, para isso, isso não tem grande impacto. Basicamente, isto significa que a licença fica por, fiz as contas, 5 reais e 15 cêntimos. Eu não sei o que é 5 reais e 15 cêntimos. Uma coxinha ou um... não sei. Mas, de qualquer das maneiras, uma mortadela. De qualquer das maneiras, com o parcelamento em 12, sobe ligeiramente o valor, mas sobe simplesmente 5%. Obrigado, Miguel. Acho que nós não temos mais inscritos. Colega Hugo. 75 o quê? Centis? Peço desculpa. Eu disse centis, já sentá-vos. Eu perco-me. 5.15 reais. Parabenizar a Graphisoft e o Cal, por essa parceria. Eu acho que é um anseio dos arquitetos. E, em relação às atualizações, que esses valores que vão estar pagando anualmente, também vai incluir as atualizações, por exemplo, os novos software, atualização para o Arcade 21, 22, 23. Excelente pergunta. É um rental, por isso ele está permanentemente atualizado enquanto estiver alugado. Portanto, é um aluguel. E nós, a Graphisoft, não é indexado... O preço do software não é indexado ao dólar. Isso significa que o software sofre atualizações e faz parte do protocolo que estamos assinando em função da inflação, simplesmente. Ou seja, nós não... O software, todos os anos, vai ter um ajuste que tem a ver com o índice de preços e mais nada. Mais nada? Então, vamos lá. Vamos assinar, então. O protocolo foi bastante discutido, passou pela assessoria jurídica. E eu ressalto aqui que, enfatizo que isso deve ser conduzido pelos caos estaduais e, quem sabe, conseguiremos, na próxima etapa do convênio, se os caos estaduais apertarem também uma redução futura, se tivermos sucesso aí nessa campanha. Então, por favor. eu vou... Obrigado. Aqui o pioneirismo do Miguel, com a sua aplicação, a sua paciência, para aguentar o Simão. Cadê o Simão? Já foi embora? Eu prefiro falar mal pelas costas, mas já que você está aí... Não, estou brincando. Muito obrigado, colega Simão, os conselheiros que se envolveram no assunto, o Hugo, o Sander, a Luciana, o colega Gilberto Beleza, fundamentalmente, o Pulpo, lá de São Paulo, por tudo, e os funcionários que se envolveram, assessoria jurídica, etc. E vamos em frente. Eu convido a todos, então, para às oito horas, estarmos lá no Brasília Palace Hotel, para a continuação dessa sessão, na sua parte mais solene, e convido o Miguel... Ah, o Miguel vai pegar o avião, é uma pena. Mas, enfim, vamos em frente, então, quando estiver em Brasília, esteja conosco também. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos. Nos vemos daqui a pouco. Obrigado. Miguel, muito obrigado.